Fala galera, a gente está aqui no workshop direto da DJ Bun, vamos falar um pouco de music business e desvendando seus mistérios, o que ocorre por trás dos negócios da música. Antes de apresentar os convidados eu quero propor para você entrar no site doidense.com.br, conheça a proposta, a gente está trabalhando com um GRAAC aqui ajudando eles e tudo que você pode comprar produto, a renda vai ser revertida para o GRAAC, você pode comprar um workshop e vir participar com a gente também vai ser revertido ou você pode ir lá e doar e fazer parte dessa missão que a gente está tentando passar para as pessoas. Aqui do meu lado está o Pedro. Prazer, tudo bom? Prazer Pedro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter vindo. Tá o Maurício. E aí Nica? Tranquilo? Tranquilo. Estou aí à disposição. E o Paulinho na minha esquerda aqui. Obrigado pelo convite, estamos aqui para responder qualquer pergunta que surgir. E ajudar também, né? Com certeza. Nobre, muito mais que nobre. Quero fazer o convite, você pode participar através dos comentários aí, estamos abertos a qualquer pergunta, a gente quer fazer um workshop bem interativo com vocês. E vou pedir para os convidados se apresentarem um pouco, falarem um pouco do que fazem, da sua carreira, para a gente estar podendo começar o bate-papo. Eu sou o Pedro. Hoje em dia eu sou o Clickbox. Comecei a tocar, a discotecar em 1995, quando eu tinha 15 para 16 anos. E em 2003 eu comecei o Clickbox. E estou aí, me apresento hoje em dia como live DJ. Estou trabalhando no novo formato de live. Está quase pronto. E é isso. Além do Clickbox, eu tenho minha gravadora junto com um amigo, que é o Felipe, que é a Team Brawl Records. Então, acabei me envolvendo mais com esse lado de... Com o lado do music business também, né? Tive que aprender. Foi obrigado a aprender um pouco de direitos autorais, etc. Além de trabalhar com bandas. Então, eu já produzi algumas bandas, dentre elas o Jota Quest, os três últimos discos. Eu participei da pré-produção dos discos, fazendo parte da composição dos instrumentos eletrônicos, drum machines. Então, eu acabei me aprofundando mais no music business, além de trabalhar com música para publicidade, produtor de outros artistas, até de música eletrônica. Existe várias... Eu acabei entrando de várias maneiras no mercado, na parte do business, né? Não só no lado artístico, mas também achando outras maneiras de fazer business dentro da música. Mas acho que a gente vai falando ao longo do bate-papo, né? Exato. Legal. Bom, meu nome é Maurício. Eu sou originalmente de Brasília, há 13 anos que eu tô aqui em São Paulo. E vim pra cá justamente em busca do que eu acredito pra minha vida, de trabalho, né? Que meu foco principal sempre foi produção de eventos. Meu principal objetivo sempre foi produzir uma festa grande e ir aprimorando. E com isso a gente criou a Electrance lá atrás, né? No decorrer do processo a gente foi vendo a necessidade de ter um trabalho artístico um pouco mais forte, né? Foi quando eu acabei criando uma agência também, que o próprio Pedrinho participou, que foi a Glide. Mas o volume de trabalho estava muito grande e eu não estava realmente conseguindo focar no principal, que são meus eventos. Com isso eu acabei me desligando da agência há quase um ano. E hoje eu faço só a parte de management de três artistas, que é o Nato Medrado, né? Que é do interior, do Jaclos também. E do Flex B, que é do Galdino, que ele tem o Flex B e o Tolkien 32, né? Então com isso eu consegui direcionar melhor um pouco as energias e continuar a dedicação do jeito que eu gosto para os meus eventos. Porque a agência, o Paulinho está aqui, ele sabe. Você tem dois clientes, né? Você tem o artista... Dois clientes, sempre. E você tem o artista e você tem o contratante. Então você com dez, sei lá, o Paulinho tem sei lá quantos tem. Eu tinha doze, então... Cada dia é um problema dos dois lados. Quando está bom de um lado, vai para o outro. Então eu achei que realmente, pelo tempo que eu estava precisando me dedicar, não estava valendo a pena. Mas hoje em dia, então, a gente está aí com a produtora, né? Com a Electrace, que é o nosso principal produto. A gente já está com uma produção aí de quase quatro meses e o festival vai ser em maio. Tem bastante coisa que dá para a gente falar também, ligado nessa parte artística. E a E-Tech, que é um evento que a gente faz de duas a três vezes por ano, né? Que é a nossa festa um pouco menor. Então a gente não tem uma quantidade muito grande de produtos, mas... Realmente trabalhou o ano inteiro em cima dessas duas marcas. Meu nome é Paulo Silveira, eu trabalho com um agenciamento artístico desde... Faz agora 21 anos que eu trabalho com isso. Basicamente, acho que 90, 95% é focado em DJs. Mas trabalho também com bandas e é uma coisa que eu quero trabalhar mais ainda. E ainda vou agora, no futuro próximo, já comecei, mas está bem no começo. Vou trabalhar com outro tipo de agenciamento, que é de social influencer, que é parte de mídia digital, post Instagram, posts pagos, etc. Tudo é bem parecido com o que eu faço com os DJs e com bandas, mas é uma outra história. Eu estou começando agora e já estou com três pessoas nesse meio e quero aumentar. Estou ainda descobrindo todos os caminhos para fazer essa parte. Mas o que eu faço, voltando, 90% é com DJs de música eletrônica, desde 1996. Exatos 21 anos. É isso que eu faço o dia inteiro. O que é o primeiro, não é? Eu existia uma agência de DMC que tinha hip-hop, era bem diferente do que era do eletrônico. Eu acho que com o eletrônico mesmo, eu acho que foi a minha, foi a primeira agência que teve. Eu comecei com o Anderson Noise, que está comigo até hoje, com o Mau Mau, o Renato Lopes e o Mark. Foram os quatro primeiros artistas que eu trabalhei e aí depois eu fazia ainda designer gráfico. Eu trabalhava com designer gráfico e eu tentei levar as duas coisas juntas, mas em menos de um ano a agência engoliu o trabalho de design. Eu parei de fazer e só continuou com a agência. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo e enfim. Hoje eu trabalho até hoje com isso e devo trabalhar mais alguns bons anos. Assim espero. É isso. Eu sou o Mika Guedes, sou um dos fundadores da agência BW, que trouxe o Agents of Times agora no começo do janeiro. Foi bom, né? Foi bem legal. Eu moro ali do lado, a movimentação estava grande, não conseguindo ir, mas... Eles vieram com uma proposta bem interessante, fizeram quatro horas de live, uma coisa bem mais pesada do que geralmente o som deles. Então foi bem legal. E a gente produzia a Ballyhoo, a Ballyhoo está uma festa para 150, 200 pessoas que estão crescendo. E sou DJ e estou começando a me arriscar na produção musical, né? Vamos ver se sai alguma coisa. E aí estou aqui com vocês para a gente passar um pouco do conhecimento. Já surgiu uma pergunta aqui do Flexbee para você contar um pouco sobre o seu novo projeto. Se você quiser começar. Assim, quais dos novos projetos? Porque além do Clickbox agora eu comecei uma banda com a Clara Moreno, que ela é filha da Joyce. A Joyce é uma compositora super famosa da MPB. E a Clara também participou da música eletrônica. Paulinho deve lembrar dela. E a gente juntou e está fazendo um projeto novo agora. A gente está fazendo um projeto novo agora que é uma coisa meio synth pop, eletro, com ela cantando em francês. Uma coisa meio mesquite. Ainda é um embrião. Esse é um projeto. O outro projeto é assim. Eu vejo que eu estou seguindo o Clickbox de uma maneira diferente. Eu estou querendo focar agora no live. Menos do que como eu estava focado no G7. Acho que tudo isso veio decorrente do acidente que eu tive. E aí eu fui obrigado a parar. E aí esse parar me fez ficar meses em casa. E esses meses em casa teve um dia que eu liguei para um amigo meu, o Ciro, que trabalhava comigo na produtora. E, puta, cara, traz tudo que tem de sintetizador na minha casa e vou montar na mesa da sala. Você está louco? Eu falei, não, não. E aí com isso eu comecei. Eu fiz um disco. Esse disco vai sair para uma gravadora nova que chama Silêncio. Que chama Silêncio porque são dois caras. Um de Detroit e um de Berlim que nem eu sei quem é. E são dois big names. E eles não querem dar ênfase a eles. Eles querem dar ênfase ao artista. E aí junto disso, desse convite, eu comecei a produzir o Live Novo. Eu já tinha uma parceria com a Holland, mas era somente uma parceria. E aí foi quando a Holland me convidou para ser um dos embaixadores da parte da Aira no Brasil. E foi lógico que eu falei sim, sou super fã. E com isso comecei a fazer o Live Novo. Então o Live hoje é uma coisa que não existe, mas ao mesmo tempo ele existe em questão musical. É uma coisa randômica que se eu tocar hoje vai ser diferente de amanhã e depois de amanhã. E aí eu estou seguindo com isso, focando com esse outro lado. Acho que eu mudei bastante musicalmente. Eu acho que eu pus o pé bastante no freio e acho que eu saí até do tecno, eu estou no house. Você está no house? É uma coisa um pouco mais mental. Sempre gostei. Acho que até a época que eu estava aqui, que a Minus era isso, era a época que eu estava lançando muito mais na Minus. Então eu estou agora com esse foco nesse Live Novo. É muito difícil porque você acaba... Eu sou muito assim, eu vou para o estúdio, dou play e rec, saio gravando. E, cara, depois você tem que refazer tudo isso. Então agora eu estou nessa fase de recriar o que eu criei no estúdio. Que no caso foram nesses três meses em casa, não foi nem no estúdio. Eu gravei tudo do jeito que era para gravar e ficou ótimo. É por isso que às vezes até falo para o pessoal, o pessoal, não, você precisa do estúdio, você precisa de uma sala, você precisa... Não, você precisa só sentar a bunda e fazer, cara. Exato. E ter uma boa ideia. Então, esse é o projeto, esses são meus dois projetos, meus focos agora. A banda com a Clara e com o Taga e o Live Novo do Pickbox. Legal. Eu acompanho o trabalho do Pedrinho há muito tempo, acho que uns 10 anos que a gente se conhece. Pedrinho era residente da minha festa lá em Brasília. E tive a oportunidade de trabalhar junto aqui também na Glide. Então eu posso dizer, ele sempre foi um cara muito versátil, né? E muito inteligente, sempre com muitas ideias. Mas devido ao nosso mercado, não ser consumidor 100% de algumas coisas que ele já fez, ele sempre sofria muito nesse sentido, mas se reinventava. Então, quando a gente estava trabalhando há uns dois anos atrás, a gente tinha o Clickbox DJ set proscrito, lembra? O DJ set mais conceito. Aí quando ele ia para a Argentina, onde ele tem um mercado bom lá, ele fazia o que ele realmente gostava. Vamos fazer live, vamos carregar tudo para os eventos, é difícil também? A gente fez, o primeiro live ao vivo, ainda o Marco estava comigo no Clickbox. E o primeiro live 100% ao vivo, porque o live é foda quando você fala a palavra live. Porra, que dá só o clube, né? E live act vem de apresentação, live act não é um, o termo live act é o cara está, o artista está lá, né? Não é. Ele não tem necessariamente estar tocando ao vivo, mas eu vejo live e tem que ser um show. E a gente não fazia um show 100% live, a gente levava um synth ou outro. A gente fez até um visual junto. É, e aí foi o que a gente fez com o Hobson, que a gente desenvolveu para a Electrans. Foi, foi. Aí dessa tocou o Troy também e a Magda? Tocou o Mark Hood. O Mark Hood, é. Tocou a gente, aí o Mark e depois a Magda. É, foi. E aí foi o primeiro que a gente levou o estúdio inteiro e, meu, é assim, cara, vou te falar que é difícil, porque cada lugar é lugar e equipamento... Foi bom pra gente que estava montando a festa e o som já rolando lá, a gente passando o som. E aí, o Mark Hood, é um dia de soundcheck, levamos engenheiro, porque quando você passa a fazer um live desse jeito, você tem que dar um passo à frente também, porque é difícil você chegar e cada lugar vai soar de uma maneira, então nessa a gente levou o charret de engenheiro, ele que foi acertando o som pra gente, porque era muito synth. E a gente já era em dois, então eu queria ter dez comigo, o Mark queria ter outros quinze com ele e assim foi indo. Legal. O foda é esse de live ser o mais completo possível, a parte logística e o custo desses equipamentos, né, que é super caro. Sim. É, e não rola seguro, né, fazer um seguro de ter... E viajar pra fora de São Paulo ainda tem custos, né, quando é muito pesado do voo, né, que deve custar mais caro, às vezes custa mais, depende do que levar. Agora o custo dos equipamentos é foda, né, porque... É, dá até pra fazer seguro, em questão de ser... eu tô conseguindo fazer algo, um setup que é bem versátil por causa da Holland, que a Holland tá me ajudando muito em relação a isso, não só, né, não fazendo jabá, mas não é só pelo equipamento, que ele pode ser usado de diversas maneiras, mas é tudo muito fácil e rápido. O Maurício, você lembra que um pouco antes de eu fazer minha turnê na Europa, você foi numa festa que eu toquei no Estância Alto da Serra? Foi o primeiro live teste, foi o antes de eu ir pra Europa, e eu consegui setar todo o equipamento em meia hora, foi aquele dia, foi o dia que eu falei, hoje vai ser a prova de fogo, porque eu precisava, eu tinha meia hora pra tocar, eu acordei atrasado, e aí eu tinha meia hora pra começar a tocar, e eu cheguei e montei tudo em meia hora, e todo mundo funcionando. Aí eu até mandei uma mensagem pros caras da Holland, e a gente falou, meu, obrigado, esses são os caras, porque, meu, é pá, 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 pum, tá funcionando. E coisa que antigamente não era assim, antigamente, putz, você levava o sentido analógico, aí tava calor, o bicho afinava errado. Aí você afinava ele, dava meia hora e ele desafinava. Desafinava. Tanto o Márcio Buselin, do Jota, ele levava um Mug, um Voyager, e ele tinha um afinador do lado dele o tempo inteiro, e você tinha que ficar afinando. E a hora que é um sintetizador mais novo. Mas, é, o lance da logística é difícil, realmente. A mais difícil é quando viaja também, pra fora de São Paulo. São Paulo é tranquilo levar as coisas. Até, sei lá, Ribeirão Preto dá pra fazer fácil, depois tiver que viajar mais. Só de enxerga, de avião, né? E pesa, né? Sim, sim, pesa. Agora com essa história das bagagens, vai pesar mais. Mas parece que revogou, né? Voltou atrás, é. É, eu tava morrendo de medo em relação... Voltou atrás. Mas é, não sei se eliminar, vai cair, não vai, mas... Agora é uma mala só, né? Eu não sei. Eu não sei como, tá bem estranho, né? Mas isso altera também o valor final do artista, altera tudo, né? Isso aqui é complicado pra gente. Do artista não, porque quem paga todo esse custo é o contratante, né? Se tiver qualquer custo extra de logística. Ah, não, é artista que eu falo tudo, né? O valor final que o contratante vai ter com o artista... Sim, pra eles, obviamente sim. Obviamente sim. E falando nessa parte aqui, o Flex Beat tá participando pra cacete. Que é da hora. Eu não sei se vê. O chefe tá aqui também. O chefe tá aqui. É, acho que duas perguntas. Ele fez uma pergunta que eu acho que casa pros dois. Como vocês veem o atual... Qual cena da música eletrônica no Brasil? E o que pode esperar por esse ano? Pra nós dois? Pra começar? Bom, acho que tá bastante claro que tá mais aquecida do que nunca. Eu tenho todos esses anos aí que eu tenho de estrada, de agência Bento Artística. Eu não faço evento, eu não... Acho que todo mundo sabe, eu só faço realmente... Eu foco em agência Bento Artístico. E... Tá muito... É? Eu preciso de alguém de confiança como você. Pra fazer junto. Porque eu realmente não é meu core business fazer evento. Prefiro focar no que eu faço melhor. Mas eu acho que tá super aquecido o mercado. A gente tá ainda mais passando por uma crise que o Brasil não acabou ainda. Não saímos. Vai sair. Eu acho que tenho certeza absoluta que a gente vai sair. Mas tudo de evento... Eu não sei quem foi no Lollapalooza esse fim de semana. A hora que o Vintage Culture tocou, não dava pra entrar na pista. Tipo, tinha 40 minutos de espera pra entrar. Ou seja, todos... 200 mil pessoas por dia. O eletrônico entupido. Não dava pra andar. Tá aí mais uma prova de que tá super aquecido. Todas as entrevistas que eu vi dos jovens no Lollapalooza. A grande maioria falou que tá indo mais por causa do eletrônico. E a gente vê o que tem aí do Brasil afora. Medo dessa crise rolando. Tudo que tá rolando. Então eu acho que só dá pra esperar o melhor possível. Porque é fato que a crise vai acabar. E a crise acabando aumenta o ticket médio do clube ou dos eventos. E volta a gerar mais dinheiro. Eu acho que é isso. Legal. Eu ouvi uma outra pergunta dele também. O que eu já ia puxar depois. Só perguntar uma coisa assim. Que eu pelo menos sinto. Aí eu... É uma... Uma coisa que eu sinto. Eu senti. Vejo que assim, cresceu muito. A música tem que ver que ela deu um boom. Eu falo assim, na época que você pegou. Vamos colocar você lá atrás. Sim, eu falei geral, né? Assim, então ela deu aquele boom. Deu aquela crescida. Mas também, você não vê que... Que... Separou um pouco, assim, o... O pop... Não o pop do underground. Porque não existe mais underground. Eu acho que a palavra underground hoje em dia é pra um cara que é pago mil, dois, três mil dólares. Essa palavra underground é muito difícil. Eu acho, quando o pessoal fala, você é um DJ assim no underground. Pera aí, underground é... Não, aí você vê um DJ underground andando chatinho. É, com cachê é gigantesco. É o degrau de pop que tem. Mas você não acha que deu essa, assim... Ainda mais com a aparição das festas. Porque a cena de festas, ela tinha... Ela morreu uma época que ela ficou na mão dos clubes. E agora voltou. Agora voltou. Um monte de festa. Um monte. E legal, e bem feito. São Paulo nunca teve tanta festa em um fim de semana. Então, Pedrinho, eu tava falando no geral mesmo. Vou esperar teu microfone ficar bom aí de novo. Pra você continuar a música que ia chegar. Mas é o... Pra mim, é geral, assim. E tanto na parte... Você sabe, eu comecei trabalhando com artistas de tecno e um de drum and bass. E você sabe que a minha música, a minha alma tá nessa música. É a música que eu mais gosto. Apesar de trabalhar com tudo. Trabalho com todo estilo de música eletrônica. Mas eu ainda vejo agora, dentro de tudo isso que eu falei que cresceu... O underground, né? Entre aspas, o tecno, tá na melhor fase. Tá numa fase ótima. E a crise não é boa também, ao mesmo tempo. Eu tava no Rio Music, agora no Rio, e eu tava comendo um negócio com o Noz. E ele falou justamente isso. Eu adoro a crise. Porque pro tecno é bom. Porque os clientes param de contratar big names, caros, né? E começam a contratar, formatar lines pra se adequar à situação. Eu não sei se é por causa da crise. Existe um momento muito alto. Tecno, até em Ibiza, você vê que das melhores noites com corridas são antes de tecno. Miami, eu tô vendo o que tá acontecendo agora no Inter Conference. Cara, tem um monte de noite de tecno ali que Miami não rolava aquilo. Eu vi um behind the scene, que eu acabo vendo. Que os cachês deram uma diminuída. Teve uma época que virou uma coisa... Deram no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tô falando lá. Eu falo até lá. Assim, eu falo lá. Aqui ainda, assim, tem artistas que o cara chega aqui, o cara ganha aqui. América do Sul. 10 vezes mais. O cara ganha 10 vezes mais. E aí o cara chega pra tocar em Ibiza, é pouquinho. E deu essa retraída, mas ao mesmo tempo, festas pequenas acontecendo. E acho que isso é... Tá fortalecendo a cena, não tá? Eu enxergo isso como... As festas pequenas, entre as pequenas, tem de... É, exato, exato. A festa dele, que é um tesão, que é pra 200 pessoas, que é do caralho. E a dele é a menor que 2 mil pessoas, também do caralho. E tem as capsulotes da vida, desde ali, todas as festas que tem aí, que tá super bombando. É um tesão tocar nesses lugares, né? Sim, sim. Eu acho que... Ali você toca, às vezes, por um pouco... Não é um cachetão astronômico, mas o prazer é foda, compensa. Compensa. E também, contribui pro crescimento, né, em geral. Com todas essas festas, eu acho que tem alguém de fora de São Paulo que vai lá e fala, puta merda, quero fazer isso na minha cidade. É. E vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. O que vem acontecendo, na verdade, de uma forma um pouco mais ampla, é que a crise, ela não fez com que as pessoas saíssem dos eventos. A gente tem percebido isso. Exatamente. O que tá acontecendo é, o ticket médio tá diminuindo, e as pessoas estão decidindo o que vão fazer nesse fim de semana, durante a semana. Então, isso é muito claro. É um problema pra nós, como produtores de eventos, que o seu planejamento, ele fica um pouco meio travado ali, né? Mas é uma coisa que vem acontecendo. As pessoas, quando elas estão com um volume de dinheiro muito alto, elas não saem comprando 5, 6, 7, 10 festas. Mas elas vão resolver o próprio Lollapalooza. Eu vi que tinha fila de 2 mil pessoas pra comprar na porta. Ou seja, um super festival. Super festival. Então, assim, a gente vem sentindo isso em todas as festas e nas festas parceiras também, que a gente conhece. Você acha que o... Vem acontecendo muito forte, né? Mas todas estão enchendo. É lógico, às vezes você usa um mecanismo ou outro pra dar uma fortalecida, mas as pessoas não estão deixando de sair pra música eletrônica, né? Não, não estão deixando. A prova tá indo. Tá indo mais, eu acho, né? Exatamente. Tamo em crise, vamos se divertir. Aí sabe que... Vamos pra frente, né? É lógico, eu tenho problema a semana inteira, né? Aí dentro disso que a gente tava falando, e já numa pergunta que veio também sobre a Electrace, a Electrace... Eu sempre fui um cara um pouco mais voltado pra parte musical, né? Mas o meu festival também sempre teve um pouco da parte bem comercial, né? Então esse foi um processo que a gente foi fazendo e acreditando, eu como diretor artístico. E chegou a determinado momento agora, a gente com 12 anos aí, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu realmente acredito, né? É um trabalho complicado, né? Mas São Paulo não tem nenhum festival que veio da rave 100% focado em música, né? Então você tem onde abrange tudo. As pessoas que vão pela bagunça e não sabem quem tá tocando, as pessoas que vão pra determinado artista, a gente tentou fazer uma curadoria realmente mais focada nesse lado musical, né? O que é perigoso um pouco a nível comercial, mas por um outro lado é o que a gente tá sentindo que vem acontecendo. Então todas essas festas menores estão fomentando, a galera de universidade hoje não tá indo primeiro pro sertanejo pra depois ir pra música eletrônica, já tá começando na música eletrônica. É muito louco, outro dia eu vi na TV uma propaganda, assim, Vitor e Léo e a Loki. Mas isso vai acontecer cada vez mais. Não, mas isso é bom, cara, porque... Aceita que dói menos. Não, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é bom. Isso porque o cara que vai lá... É super bom o nosso, o eletrônico que tá invadindo os caras agora. Exato, e aí o cara vai lá escutando a Loki. Daqui a pouco vai estar escutando a Loki. Ele vai querer escutar, eu não comecei escutando o Tecno que eu escuto hoje, e talvez amanhã eu mude, porque a gente vai evoluindo. E esse público todo que escuta, eu li uma matéria do André Marcinski hoje, que é um amigo que eu adoro, que foi muito legal, é uma das partes só, que ele fala que o povo foi no Lollapalooza pra azarar, pra ver todo mundo. Encontrar os amigos, né? É, daí eu ia falando uma coisa que é muito certa, tipo, o cara vai lá ver o Enter Sandman do Metallica, e se a Ivete Sangalo estivesse cantando poeira, ele ia cantar poeira lá do outro lado depois, ver onde bomba mais, entendeu? E esse público também, com certeza, até na Electrans, em todo quanto é lugar, até no The Edge, deve ter gente que sai dali e vai dar uma passadinha ali no Villa Mixing, entendeu? Depois, tem? Tem? Com certeza, mano. Então, finalizando, a gente foi em busca disso, né? O próprio line do Psytrance, que é uma coisa mais difícil de você rotular, só quem realmente conhece, entende, a gente levou um pouco pro lado mais underground, eu não tenho hoje no Psytrance uma mega atração, né? Mas a gente tem um conjunto da obra muito bem feito, já ouvi que é um dos melhores lines que já teve e tal, e a gente tá indo nesse caminho, a The Edge se juntou com a gente como uma parceira, não é sócio do evento, acreditando na nossa proposta, vamos fazer um palco deles do Raw Room lá, junto com o pessoal da The Agency, né, que é o Stefano que tá à frente, e com isso a parte artística foi muito facilitada, porque a gente vai pegar os artistas deles que vão estar no Brasil no fim de semana, e a gente acabou colocando o outro palco como E-Tec mesmo, né, que é a nossa outra festa. Então, com isso, a gente vai ter dois palcos realmente focados um pouco mais na música e estamos acreditando. Então, o processo aí, respondendo a pergunta que teve, foi por isso que chama Metamorfose, é uma coisa que a gente tá comprando já meio de três anos, mas pra começar essa mudança, pra gente ver se daqui a três anos a gente consegue fazer com que 10, 15 mil pessoas estejam consumindo o som, e não simplesmente saindo de casa pra pular na pista, entendeu? Então, essa é a nossa ideia bem concreta, tomara que a gente consiga. Uma educação musical, né, evolução, educação, inserção, inserção, né. Então, a gente tem artistas como Alex Du, Escuba, que estão vindo, que são artistas muito focados de uma cena, né, lá fora, são artistas até, o Escuba já é um artista maior e tal, mas nunca veio pro Brasil, né, o Ratier, quando tá falando, ele sempre quis trazer, não coincidir a agenda, e vai tocar na Argentina quinta e sexta, vai conseguir tocar pra gente, só pra gente no Brasil, porque já vai tá aqui. E a repercussão foi muito maior do que a gente imaginava, então a gente hoje comunica com pessoas e públicos que a gente não comunicava na última edição. então é uma inserção. Eu sempre achei que vinha uma galera, assim, eu toquei nas últimas três, né, e eu sentia que girava muito o público nas pistas, isso era muito legal, porque assim, girava turno, sabe, parece girar turno, então a galera ia pra escutar, então a Top Fest sempre conseguiu levar o cara que gostava mais de uma coisa mais pop, o mais legal. que ia me vender dois mil ingressos. Hoje eu não tenho o cara, né, eu tenho o contexto, mas mesmo assim com um line bem caro, mas dentro de uma, do que a gente acredita mesmo, né, pode ser que desse, é, exatamente, eu já falei aqui no início, não existe em São Paulo um festival focado mais na música, que veio de rave mesmo, né, então você tem a Tribaltech em Curitiba, que ele tem essa bandeira também, né, tá sofrendo lá também, mas tá fazendo a inserção, e fora disso, você não tem, você tem os festivais de Psytrance, você tem os festivais que tem quatro palcos, né, e um mais pop, um, né, então a gente tá acreditando e tamo com um apoio legal, que a Dead é uma força que pro nosso público é muito interessante, porque eles vêm mesmo como um pouco de referência, por um outro lado, o pessoal que consome um pouco mais, a música um pouco mais avançada colide um pouco pelo fato de ser Electrance, então é um processo, a gente tem que fazer acontecer, as pessoas irem, gostarem, falarem pros outros, pra gente conseguir, a batalha vai ser essa aí. Interessante, é, queria também, na verdade, acho que entre em todos aí, a parte de falar um pouco de planejamento de carreira, a gente tem o Manager, tem o Faz Tudo, né, Direitos Autorais, Artistas, Banda, e temos o Paulinho, que é a agência de Bookers, de DJs, qual é um fator, as pessoas não associam que é um fator importante pra um artista ter um planejamento de carreira, você, você se vê hoje, você se vê lá na frente, que que você espera pra você lá na frente, e qual os caminhos que você vai percorrer pra chegar lá, queria que vocês comentassem um pouco, pra poder, galera, colocar na cabeça que é importante você ter isso, querendo ou não, você é um artista, você produz uma arte, mas você é uma empresa, você vai viver disso, né. Exatamente. Cara, assim, todas as vezes que eu, que eu dei uma guinada, eu parei pra planejar, então assim, vamos colocar, eu já era DJ, aí eu decidi fazer o Clickbox, aí eu lembro que foi perto do Sonar São Paulo, que foi em 2000, e, nossa, foi lá atrás, e aí eu lembro que as primeiras pessoas que tinham ouvido era o Koi, e que a gente fazia as nossas festas, que era o Koi, o Dino, que era um amigo nosso que faleceu, e, e aí eles foram os primeiros que escutaram, o Bob, o Rodolfo, o Rodolfo é meu sócio na CRIM, na minha festa, e aí eu mostrei pra Cláudia, ó, a Cláudia falou, eu tinha que te apresentar pro Dudu, pro Dudu Marotti, aí foi quando eu conheci o Dudu Marotti, o Dudu, ele me chamou e falou, meu, e eu tava tocando lá nesse dia no Sonar Dia, e ele falou, vamos, vamos fazer um álbum, aí nisso eu chamei o Marco pra fazer parte do Clickbox comigo, então teve um planejamento, aí a gente planejou pra fazer um live, aí a gente fez o primeiro live juntos, e aí foi numa festa num puteiro da 7 de Abril que a gente fez, uma Cribble, foi uma Higert Spirit, eu não lembro, e aí a gente planejou entrar em certos labels, então, por exemplo, qual que era o label que era legal naquela época, era trapês, que o Alexander, que é um amigo meu, espanhol lança, vamos lançar pela trapês, vamos, a gente chegou na trapês, então assim, é tudo, é tudo questão de, é, você tem que planejar, aí depois a trapês a gente não chegou a lançar na trapês, porque demorou a negociação, aí tinha a gravadora do Dudu, que eu nem lembro mais o nome, como chamava a gravadora do Dudu, lembra dessa gravadora que ele tinha, aí, aí acabou que a gente não lançou, e aí a gente falou, não, então a gente vai lançar pela Minus, então, mas como a gente vai fazer pra, meu, não era fácil, cara, você tinha que mandar promo físico pros caras, a Perlon até hoje, ela só aceita promo em vinil, então você tem que mandar fazer um vinil e mandar pra Perlon, senão o Zip não escuta, é, assim, e naquela época era difícil, então como a gente vai lançar na Minus, peraí, a gente tem que fazer música pra Minus, o que que eles esperam, só que ao mesmo tempo, o artista às vezes ele escuta o DJ tocando, principalmente nessa época, que acho que agora a música esvaziou, talvez a maneira como o DJ executa esvaziou, nessa época todo mundo tocava cheio, era quando apareceu o Ableton Live, o Tractor sincronizado, a máquina de loop, o pedal de delay, e o Richie trouxe toda aquela tecnologia, todo mundo queria tocar igual o cara e tinha 57 canais, então você imaginava, pera, vamos mandar uma música com 57 canais, eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Richie, que eu conheci ele e o Ricardo juntos, foi no Rio de Janeiro, que eles foram tocar no Rio de Janeiro, a gente fez um after num hotel que tinha lá, e aí não chegava o som, não chegava o som, e aí, todo mundo foi pra piscina, tinha umas 100 pessoas no after, aí todo mundo foi pra piscina, aí eu dormi, aí de repente começa a tocar a campainha, bem, bem, eu falei, meu, quem é um desgraçado, velho, eu quero dormir, aí eu fui abrir a porta do Richie e o Villa-Lobos com o meu meia dúzia de case de disco, e aí você entende, você falou, pô, aí você começa a entender como que o cara, eu tava fazendo música pra esses caras, uma música cheia, mas aí você vai ver o cara tocar e o cara tá tocando uma música vazia, aí você começa a compreender, opa, eu tenho que fazer música vazia pra ele, pra ele encher, nessa brincadeira, nesse meio tempo, o Troy e o Mark vieram tocar no Love, nem lembro que ano que foi, foi a primeira vez que eles vieram pro Brasil, e aí a gente tinha feito umas músicas, a gente entregou, o Troy tocou, então sempre teve um planejamento, então assim, a gente planejava até a estética sonora, você tem que planejar, e eu vejo isso também trabalhando com bandas, você tem que, na hora que você chega pra produzir uma banda, dependendo do seu deal, se você tem um deal 360 com uma banda, você tem que planejar, mostrar pros caras que eles vão ter que fazer daquela maneira, e, porque senão você não chega. Você não chega, exato. Por exemplo, agora, quando eu fiz as coisas pro Silêncio, eu tava no hospital quando o Rudy, que é o Label Manager, que era o cara que veio da Minos, quando a gente entrou na Minos, aí ele foi pro Beatport, e aí os caras da Silêncio, que eu juro por Deus que eu não sei quem é, porque o contrato é por procuração, o Rudy que assina, tiraram ele do Beatport pra colocar ele lá, e o Rudy me convidou, então eu fiz música pensando na estética do selo, então eu já tinha um planejamento, por mais que eu pirei na minha casa quando eu vou fazer música, não, eu fiz música planejando, e o live é planejado, então você tem que ter, você tem que planejar todo esse lado. Até pra botar em execução depois. Exato, exato. É muito legal, só que é fácil também de você se perder no meio, porque, meu, começa, que nem na época que a gente entrou na Minos, que a gente começou a fazer show, que tinha dias que eu acordava no carro, eu lembro um dia que eu acordei no carro e perdi pra o Marco, eu falei, meu, a gente tá chegando em casa, ele falou, não, velho, a gente tá em Roma, eu falei, tá, mas você tá indo pra onde? Sabe? Você não sabia mais nem onde você tava. Então, você começa a perder o planejamento, porque acontece com muita gente, o cara começa a tocar muito, e isso vem acontecer, você vê acontecer com muita artista grande lá fora, que o cara dá uma desaparecida, que o cara começa a tocar, 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 e ele não lança um disco. Ele tá colhendo o que ele planejou aqui. É, ele começa a tocar. Ele plantou. Exato. Eu vejo, por exemplo, um cara que eu vejo como um bom exemplo disso é o Mark Hullio. O Mark, você vê que ele explode, aí ele, depois de um tempo, ele dá uma desaparecida, mas aí ele vem com um álbum, e aí ele explode de novo. E tanto de que todos os caras, assim, daquela minha época de Minos, da minha geração de Minos, o único que eu vejo que tá ainda ali, tirando o Rich, lógico, o Rich nunca vai desaparecer, o Rich é, ele é uma lenda pela tecnologia, por tudo, é o Mark. O Mark, ele não baixou a bola, ele continua ali, ele chegou num lugar que ele continua estável. E eu vejo por causa disso, por causa de planejamento, porque ele é um cara que ele planeja. Você tem o Nato agora, que lançou pela Armada, né? É, na verdade, os planejamentos, eles são meio pontuais, em cima de cada projeto. O Nato, ele foi uma oportunidade, né, um super talento, mas ele realmente teve um convite da Armada pra fazer um álbum, pra Armada, né? Então, é, é, isso tudo foi feito, foi desenvolvido, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro, é, o primeiro full álbum, né, o primeiro álbum, é, de um brasileiro pela Armada. Então, o planejamento começou nisso, né? Então, pô, caralho, vamos, 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 a gente vai ter um álbum pela Armada, o que que a gente vai fazer pra fomentar isso? Então, o desenvolvimento foi em cima disso, buscar agências no exterior, é, é, ver como que vai ser a execução da parte de shows, o que que vai ser live, o que que não vai, qual agência que vai vendê-lo, né? E esse boom já começou a acontecer, porque o planejamento foi feito da seguinte forma, cinco tracks serão lançados com forma de single, já, a gente já lançou a segunda, é, semana passada, né, e depois o álbum, dia 18 de junho, ele sai com as outras, com as outras sete, né, que são com 13 faixas. Isso aí é um planejamento da Armada, por não ser um nome tão conhecido de mercado, daí soltando aos poucos, mas ontem, lá no Ultra, já teve a track que saiu na quinta-feira, já foi tocada pelo Armin, né? Tocado pelo Armin, então, é, 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 é uma coisa que a partir daí a gente tem que tá com o negócio preparado, porque vai começar a acontecer. É, é assim, rápido. É, exatamente, é muito rápido. Só te cortando, eu lembro quando a gente fez as músicas e, a gente fez um monte, aí a gente, aí, a gente se tornou amigo deles, e aí, era um final de ano, a gente focou em fazer um disco pra eles, pra, no caso, era pro Itens Infint, não era nem pra Minos, que era, era bem separado, aí depois ficou mais junto, depois separou total, né? E a gente fez as músicas e, de repente, tinha um festival que chamava Amore, que era na Itália. E só tinha, tinha uma tenda da Minos, foi no, na época, na, no auge da Minos. E o Rich tocou quatro músicas, uma sequência da outra, aí eu tava no sul, o Marco me ligou, e falou, meu, vai pra um, não tinha internet de celular, vai pra um cybercafé aí. E aí tinha nosso Facebook, nosso MySpace, de 300 amigos tinha, sei lá, 3 mil, no dia seguinte tinha 10 mil, e os italianos tudo louco, quem é o Clickbox? E o negócio deu um boom por causa de um vídeo. Exatamente, então... E aí foi quando convidaram a gente, e aí, aconteceu. Então, assim, então, o Nato formou uma equipe mesmo pra ter esse suporte, né? Eu sou o manager mais do lado, a nível de venda mesmo, numa ponta. A gente tem o Felipe Freitas também, que faz a mesma função que eu de manager, mas ele já tá mais linkado com a parte do marketing, né? Então, de desenvolvimento, de apresentação, né? Então, isso casa bem, né? Lógico que é um investimento do artista nesse início, pra realmente quando a coisa começar a acontecer, que é o que vai acontecer, ele ter uma condição, né? A parte de agência tá em negociação ainda nacional, mas a gente vê o Nato muito, produto muito internacional também. Então, é bem provável que ele passe metade do ano fora, metade do ano aqui, né? A gente tá esperando aí algumas respostas, pra ver o que vai acontecer. Então, foi em cima do álbum. O Flexby, por exemplo, o Galdino, ele tem dois projetos, Flexby e Tolkien. Eu vendia ele, né? Eu era... Booker. Booker, né? Como Paulinho aqui. Em determinado momento que eu me desliguei, a gente teve esse entrosamento, o processo aconteceu totalmente natural. Não foi um convite meu pra ele ou dele pra mim. Quando a gente vir, a gente já tava meio que trabalhando, né? E o foco é em dar continuidade, né? E não ser um projeto que daqui a um ano, dois anos acabe, como a gente vê vários. É um projeto que... A base dele, do Ronaldo lá atrás, é o mercado nacional. Então, as referências dele são músicas nacionais e isso a gente sabe que tem um tempo que já tá acabando, na verdade, né? Que é... Não sei, titulação, não gosto nem de colocar, mas coisas que aconteceram nos últimos anos e a gente já vê um pouco se perdendo. Então, a gente fez todo um planejamento de mudança no nível de som do Ronaldo. Hoje ele tá indo pra um lado bem mais técnico, europeu mesmo. É um processo que ele não vai ser tão demorado, mas hoje ele toca pro pessoal, pro clientes que ele tocava antes, que já vê essa diferença. Então, já tá mais fechando lines e tal. E a nossa ideia é que ele comece a se inserir realmente em lugares onde ele não tocava, né? Isso vem desde as produções dele, né? E quem tiver a oportunidade de ouvir, é só entrar no soundcloud dele e vai ver bem essa diferença, né? Então, é gradativo. Então, o planejamento foi mais no Flex B, no Tolkien, mais no lado de desenvolvimento musical. No Nato Medrado é mais de desenvolvimento de carreira mesmo, de planejamento. Então, vai muito de artista pra artista, mas demanda bastante tempo, bastante trabalho e você fica esperando dar certo. E ninguém tá pronto na hora que acontece, né? Exatamente. Isso é uma coisa bem diferente do que eu faço. Obviamente, eu tenho meus planejamentos. Eu sempre trabalhei com muitos artistas, sempre mais de 30, 40, 50. Obviamente, não há tempo de fazer o trabalho. É impossível. Eu sou uma agência de bookings. Management é uma coisa completamente distinta do que eu faço. E o planejamento sempre vem mais da parte de... Ou o cara é muito organizado, como o Pedro acabou de citar as coisas. Tem cara que você orienta, orienta, orienta. Eu já orientei amigos meus. Falei, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Porque, apesar de eu não ser manager, eu tenho parte de management dentro dessa coisa que eu faço. E o cara não faz. Passa anos, não faz. Aí ele fala, ah, acho que é melhor eu mudar de agência. Porque aqui não deu certo. Por isso que tu te falar, o cara muda de agência e nada dá certo igual. Então, assim, é... Esse negócio de management no Brasil é novo e eu acho, caralho, assim. É muito legal. Pra mim, quanto mais bons os managers estiverem, melhor. Vai ficar melhor o mercado. Vai ser o grau de instrução. Os artistas vão aumentar cada vez mais. É bem mais indicado ao manager fazer esse planejamento do que a agência de bookings. Eu faço, né, eu tenho umas limitações de tempo, etc. Obviamente, tantos anos que eu tenho de mercado, eu sei muito bem o que orientar, o que fazer. Mas não dá pra fazer pra todo mundo. Humanamente impossível. Não dá, não dá. E eu já trabalho com alguns artistas com management. Eu acho muito bom trabalhar em parceria. Sempre que tem mais gente pensando junto, vai bem melhor. E você blinda, desculpa te cortar também, você blinda um pouco o artista, né? Porque você fica com uma pessoa entre o artista e o booker, né? Então, assim, em determinadas coisas não existe aquele desgaste que quando não existe acontece. Eu acho muito bom trabalhar em parceria. Então quando eu tenho que cobrar a agência, é o manager que vai cobrar, né? Não é o artista. Vai ficar, cara, não vou vender esse cara chato. O artista não pode ser o cara chato, né? É, o chato é o cara chato. Só ali na música. Só ali na música, né? Legal. Mas eu acho que na maioria das vezes rola uma relação muito boa de trabalho entre booking, management e artista. Tem que haver cobrança de tudo quanto é lado, mas eu acho que dá pra fazer um trabalho muito bom assim. Na verdade, dentro da minha experiência que eu tive, inclusive, já tem na outra função. Quando você vende, você quer vender. Você quer vender. Exato. O seu lado financeiro vai vindo ali da venda. No manager também acontece dessa forma, mas o manager já pensa um pouco mais no artista. Então, por exemplo, às vezes, logísticas impossibilitam fechar. Se fosse só o booker, ele fecharia. Ele não vai pensar do artista ficar oito horas no aeroporto e tal. Depende. Não vai aprovar. Depende. Não vai aprovar. Eu tô falando assim, em determinado momento não é uma coisa tão relevante uma logística. Entendeu? Na parte do manager, a gente já é uma outra pessoa pra analisar. Não, não vamos fazer dessa forma. Vamos tentar desse jeito. Vamos tentar um hotel pra ele dormir perto do aeroporto. Alguma coisa assim que, pelo menos na minha parte, quando eu vendia, não era o meu foco. Beleza. Não vou fazer o cara ficar assim por dentro. A vontade da venda. A vontade da venda. É mais uma cabeça pensando e você tem que pensar em tudo. Afinal, todos somos comissionados. Mas eu vejo, por exemplo, a época que o Clickbox tava exclusivo da Minus e a Minus tinha uma estrutura super inchada, porque era a Minus, a Clonky e depois de uma época o Rich começou, a Minus começou a administrar a carreira. Então eles... Só que era muito inchado. Pra fazer isso tinha, sei lá, tinha 30 pessoas no escritório numa gravadora de Tecna. Era praticamente uma major. Então, demanda muito tempo o cara ter uma administração. Então, assim, eles entravam em contato com as revistas. Quando eu deixei de ser exclusivo e quando a Minus também mandou muita gente, muita gente saiu. Como a gente diz, a crise é mundial e a música, talvez, o underground retraiu um pouco, né? E quando deixou de ser essa estrutura super inchada e você vai pra outras gravadoras, você sente um pouco isso. Porque lá era muito fácil. Lá era muito fácil. Lá eu não precisava pensar. Eu tinha que estar pronto pra executar. Porque tem esse lance também, você pensa... Por exemplo, os meninos que eu trabalhei, o Ink, pra uma banda de rock, eletrônico. Agora eles estão fazendo umas coisas com a Red Bull. Lançaram o primeiro álbum, acho que era o Primal... Eu não lembro o nome. Bom, é o segundo álbum que eles estão lançando em parceria com a Red Bull. E antes deles irem trabalhar com a Red Bull, quem produziu um EP pra eles foi eu e o Marco. E a gente falava, cara, na hora que acontecer... Porque é muito rápido. Eu lembro duas pessoas que sempre falaram isso. É o Gui e o Dudu. Na hora que acontece, é muito rápido. O Dudu foi assim... Do lado do eletrônico dele com o Jamanta. De repente ele lançou e o Derk Carter tocou e de repente... Você tem que estar pronto pra executar. E assim, na Minus, como tinha management, tinha bookings, tinha tudo... Cara, você só tinha que chegar lá e tocar. Você era tipo um robô. Você chegava, tocava, saia e ia embora. Chegava, pegava o bote... E lá na Minus tinha tudo no mesmo escritório, é isso? Era tudo no mesmo escritório, era muito sincronizado. E era um manager pra quantos artistas? Todo mundo, assim... O Rich era o cara que meio que coordenava... Quem ia... Bombar. É, quem vai bombar agora? E ele que meio que... E tudo ficava por debaixo do nariz dele. Uma vez você falou pra mim que lá em Ibiza, a casa aqui da Inter Experience, cara, tinha 30 pessoas trabalhando... É... Temporada de verão... Temporada de verão, certo? Rolava os afters e todo mundo ia pra praia, ia se divertir. Mas os caras estavam lá trabalhando no live do meu... Do Plaskman. Então, assim, por trás dele tem uma equipe muito grande. E o Rich é o que ele é, porque além dele ser muito bom, mas excepcional, ele tem um planejamento muito grande. E rolava isso. Eu não lembro de falar quantas pessoas trabalhavam na parte de management, mas... É... Os próprios bookings faziam um pouco, porque o pessoal lá... É... Tem muito... Eu acho que... Eu não sei se é pelo nosso... Pelo tamanho do nosso país. Aqui as coisas são um pouco distantes. Às vezes um não fala com o outro, quem não conversa. É... Lá eu... Teve evento que a gente tocou que o booking foi através da Cocum no palco da BP de Control. O primeiro era tipo três adversários ou concorrentes trabalhando pra uma coisa só. Então... É... O cara... O Booker conhece o cara que escreve no Resident Advisor, que é o cara que faz algo na MixMag. Então acabava acontecendo tudo... Às vezes por uma pessoa ela ia fazendo... A coisa ia acontecendo. Por essa união maior, que acho que às vezes falta um pouquinho aqui. Ainda tem... Um bocão, às vezes. É... Ainda tem... Ainda tem muito... Muitos... Tem muita coisa, mas essas coisas poderiam ser mais... Ser mais... Mais conjuntas. Acontecer isso. Imagina... Três labels de festas, fazendo uma festa... Não como rolava, por exemplo, o Skull Beats. O Skull Beats tinha movement, tinha não sei o quê. Tá começando lá. É... Grandes rivais agora tem que ter se juntado, né? O mercado leva isso, né? Mas as próprias agências se juntando a produtores estão vendo que fazer festas sozinhas é mais complicado. É... Se não você bate de frente também. É tanto que nem o Paulinho falou no começo. É tanta festa no mesmo final de semana... Nossa... Você vê a mesma turma com três festas no mesmo dia. Tumigo. Tumigo, às vezes três festas. Então... A gente dentro do segmento que a gente tá atuando, né? Na Quai Tech, ele tem um planejamento de datas, mas você nunca consegue dar duas semanas de uma a outra. Você senta com outros produtores, mas fica... A média é difícil. A média é 20, a sua é 27, a outra é tal. Então assim, é uma depois da outra, né? É difícil. É complicado. Tanto que a gente deu uma brecada, assim, nosso plano era fazer bastante crib esse ano. E a gente deu uma brecada porque, meu, eu tenho minhas outras coisas, meus sócios também tem as outras coisas e... E, cara, é muito evento rolando e você tem que se dedicar. E toma tempo, custa. Hoje em dia tá perigoso. No meu caso ainda, particularmente, eu vou nas festas, né? Primeiro porque eu gosto. Então assim, eu não tenho folga. Eu trabalho de segunda a sexta. De segunda a segunda. É, você tá trabalhando à noite, né? É, eu saio sexta, sábado, saio domingo, tô sempre na rua, né? Sempre na balada, eu gosto, mas por outro lado é bom pra você ver a evolução de mercado. Mas... Eu tava até falando com você um dia, eu acho, se não me engano. Cara, eu preciso... Quando eu vou descansar, eu tenho que pegar dois dias e desligar o celular e ir pra um lugar que não tenha a música da Tronha. Já te chamei pra umas duas baladas e falei, esse fim de semana eu tô quieto. É, eu falei que eu tava sabático. Tem semana sabática. Tem semana sabática é muito bom. É, é. Que é importante também, eu acho, pro artista... Eu vejo... Desculpa te cortar. Eu falo pros meus artistas, vocês têm que estar nas festas, mesmo quando você não tá tocando. E quando você tá tocando, você tem que ter uma postura, como artista. Quando você não tá tocando, ela é um pouco diferente, mas ela tem que existir ainda. Tem que existir. Porque você é uma pessoa pública. Exatamente. Então quando você tá num evento, você tá trabalhando. Você tá curtindo, você tá bebendo e tal, mas se você tá fazendo um relacionamento social, que lá na frente ele vai dar certo de alguma forma, né? E faz com que as pessoas também vão consumir o teu som quando você for tocar, porque fala, pô, o cara tava lá, ele me viu tocando, vou lá no outro, então é um processo. Você não pode ficar trancado dentro de casa. É muito poucos os que realmente conseguem dar benção. É, mas eu acho que você tem que ter esse tempo sabático pra... Exatamente. Porque pensando como uma banda... Não, vão sair todo dia, né? É, vamos pensar como uma banda. A banda, ela vai, ela faz uma turnê, ela produz um disco e depois ela faz a turnê do disco. Ah, é. Eu vejo isso muito... Lá fora, você vê os artistas e não sei se a condição de vida lá permite mais do que aqui, porque a vida lá, por mais que você fale, ah, euro, dólar, é muito mais barata o teu custo de vida lá. Você vive bem com pouco. E você vê muito dos artistas que eles vão, eles tocam, eles fazem, depois eles voltam. E geralmente você vê que é sempre no inverno, que os caras se trancam no estúdio. E lembro uma vez o Mark falou pra mim, ele falou, sabe qual que é o seu problema? Eu falei, qual que é o meu problema? Ele falou, se eles não tem neve. Porque eu tava discutindo do álbum, que eu falo, não, a gente quer fazer um álbum. Mas, meu, é difícil, o álbum é difícil. E ele falou, não, o problema é que você não tem neve. A gente tá aqui comendo sushi, bebendo cerveja no boteco, a gente vai beber cerveja no outro boteco. Fazer uma perguntinha aqui. Tô com uma dúvida, meu nome é Luiz Henrique, é o seguinte. Acho que a minha pergunta é mais pro Maurício e pro Pedro, pela natureza dela. O que que o mercado e os contratantes hoje, em função de viver a época do técnico principalmente, o que que um DJ que quer se dedicar exclusivamente ao warm-up hoje? O que que o mercado espera, e os contratantes principalmente, né? Culturalmente, e não sei se tem retorno financeiro em relação a isso, o que que eles esperam de uma pessoa que gosta de warm-up e quer se dedicar a isso, e quando tiver uma oportunidade assim, de repente, né? Evitar cometer alguma gafa ali na hora, né? Porque eu sei que o warm-up é uma coisa muito restrita, sabe? Muito conceitual. Minha dúvida é o que que o mercado e os contratantes esperam. A gente bateu um papo disso, acho que no Rio Music, no eu e você, não? Foi, é. A gente conversou um pouco lá. Na verdade, o warm-up é um processo muito importante no evento. É, acho que é o mais importante. É o mais importante. E aqui no Brasil, ele é muito pouco difundido. Infelizmente. Então, geralmente, você chega numa balada, mesmo que ela for de técnico, no underground, você vai chegar lá, 90% das vezes você vai estar batendo a coisa, e você não consegue conversar, interagir, né? É uma coisa que vem acontecendo muito. No meu caso, particularmente, eu costumo chegar mais cedo também nas baladas, eu costumo ver, mas assim, vejo muito poucos bons warm-ups do meu gosto, né? Então, é um mercado que existe, inclusive eu te falei isso naquela época, e é que ele ainda não tá sendo explorado, né? E o DJ do warm-up, ele pode ganhar o mesmo cachê de um DJ principal, se ele fizer um bom warm-up e tocar mais tempo. Eu vejo ele sendo mais importante. E tocar mais tempo, 3, 4 horas, né? Cara, eu frequento o Buenos Aires desde que eu abri a agência, desde 96. Desde 96 existe warm-up. E é f***. E é f***. E se não tiver warm-up, não tem festa mesmo. Não tem festa. Exatamente. Fazer o pessoal sair cedo pra escutar. Eu vi bons warm-ups do Pedrinho, já vi bons warm-ups. Ele adora. Ele adora. Se eu pudesse, eu só ia fazer warm-up. Eu gosto. É a hora que eu gosto de tocar, é a hora que eu vou puxar meu disco mais estranho. É aquilo que eu mais gosto. E se eu for tocar às 3 horas da manhã no peak time, eu não vou poder tocar aquilo. Ou eu até posso tocar de uma maneira diferente que não vai ser a maneira que eu gosto de tocar. Então, por exemplo, se eu pudesse fazer um warm-up com o meu live, Tanto que assim, eu não sei o quanto eu vou conseguir fazer esse live no Brasil. Porque o live é bem conceitual. Então, talvez um warm-up. Ele me pediu pra falar, pode me vender pra abrir. Pode me vender pra abrir. E isso que o Paulinho falou da Argentina é verdade. Ele teve um ano em 2003, que eu fui tocar lá a primeira vez. E era um after do Creamfields, na Big One. E tava tocando o Franco Cinelli. E depois o Franco tocava eu. E aí depois vinha o Josh Winkley, o Buxuaca. E era pra mim tocar meia hora. Quem me vendeu até pra tocar lá foi o Mosca. E era meia hora. Aí eu, puta, meia hora. Aí o lugar, 6 mil pessoas naquele lugar. E eu tava fazendo warm-up. O Franco tava fazendo warm-up. Porque era de dia, já era sei lá que horas. Não tinha 6 mil pessoas lá dentro. Mas tava rolando ainda. Tava começando a festa. E aí eu comecei a tocar depois dele. E aí vinha o Josh Winkley. E eu olhava pra trás. O Phil Kira. E eu leio o Buxuaca. E os caras faziam assim, ó. E aí eu toquei duas horas e cacetada. E música de warm-up. E tem. Só que falta essa cultura aqui. O grande lance é a cultura. Então assim, se alguém tiver esse estalo e falar. Cara, eu vou ser um DJ de warm-up. DJ de warm-up. É difícil dar murro em ponta de faca. Esses dias eu voltei numa balada X. E tava tendo um warm-up que na minha visão não tava nada a ver. Eu fiquei no fumodromo uma hora e meia. Até o cara terminar de tocar. Porque cara, eu não conseguia chegar, conversar, tomar uma cerveja. Dá medo de chegar perto. Do mesmo jeito que o som vai numa evolução ali na noite. As pessoas também. Você toma primeiro uma cerveja, depois uma tequila. Aí você vê uma gata já ali e tal. E aí mano, na hora que a festa explode, você também já tá explodindo. Explodindo. Agora você chegar lá e já ter que explodir logo de cara é complicado. Mas é cultural. E assim, eu vejo em relação a todos os aspectos. Volume. É, exatamente. Tem tudo. Tem um cuidado maior. Meu, às vezes você vai tocar. Puta, você já foi tocar em vários lugares. E meu, assim, o Click Box nunca foi um produto fácil de vender. Porque tô aqui com um ex-booker meu e com meu Booker. Ele nunca foi um produto fácil de vender. Ele é um produto que foi importado até. A gente importou. Eu fui importado para o meu próprio país. E eu já tive que me adaptar muito pra conseguir tocar mais aqui. Tanto voltar a tocar como DJ. E... Às vezes a gente chegava pra fazer live nos lugares. E o live... Meu, você tá tocando música sua. É difícil você... A música, às vezes, você fez ela em 123 bpm. Ou 120... Então você tem um... Um certo limite pra cima ou pra baixo. Senão a música começa a estragar. É... Né? Começa a soar de outra maneira. E você chegava lá e o cara queria bombar mais do que a atração. E você era atração. E você falava, cara, meu, o que que eu vou fazer agora, velho? E aí você põe um pad de 10 minutos. Aí você matava a galera de ansiedade. E aí você ia matando o cara de ansiedade. E eu lembro que, meu, uma vez eu tive uma aula de psicoacústica com uma fonoaudióloga. A menina era fodida. E ela falou pra mim, meu, quando você chegar e o cara estiver tocando alto, você toca mais baixo. Quando estiver tocando baixo, você toca mais alto. E foi muito disso. Falando do começo da noite. E você tem que fazer com que as pessoas se aproximem. Você começa lá em cima. Tem lugares na Colômbia que a galera gosta de técnico. Tem lugares que gostam de algo mais calmo e lugares que a galera gosta da pancadaria. E, cara, você chega lá pra tocar, meia-noite tem duas pessoas no clube e o cara tá com som no toco. Só que lá é cultural. A galera tá acostumada a isso. A galera chega perto. É isso, a cultura de cada país. Exato. Mas eu acho que ele tá afim de fazer isso, né? A gente vai ter um papo nisso. Eu acho que ele tá afim de fazer fácil. Você produz essa música, vai com tudo. Cara, o Jordan Catanio, ele fez um warm-up pro Lokenford. Eu sou amigo dele há muitos anos. Antes de ter agência já. Ele fez muito warm-up. Olha onde o cara chegou. E fazendo som. Ele toca até com o DPM em baixo até hoje. Mas ele fez muito warm-up. Tá mais melódico. Eu acho que tem que fazer. Você tá afim. Vai atrás do seu sonho. É fácil. Tenta produzir a música que você tá afim de tocar também. Acho legal. E vai tentando se encaixar nos lugares. Quanto mais o produtor da festa, como o Maurício, que sabe o que tá fazendo. Acho que é mais fácil você entrar nesses lugares. Tentar achar teu caminho. Pedir pra tocar antes. Fazer um puta som que não faça ele ir pro fumoódromo. Exato. Entendeu? Isso. E ele, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija que eu posso confundir as pessoas. Porque, na verdade, eu tava atendendo pessoas no Real Music, né? Você me disse que você trabalha durante o dia, né? Aí foi você. E você tava juntando dinheiro, mas que você viaja muito pra ir pra uma balada. Eu frequento muitas festas. Eu tava lá na Balleroo que ele organizou com a Aninha. É, mas você vai pra Curitiba, vai pra Porto Alegre. É, eu viajo o verão inteiro. Pra Warung, pra Vibe. Então o cara vive isso. 100%, né? Ele gosta sempre de chegar cedo. Ele capta dinheiro no lugar, mas vai viver o seu ano dele. Exatamente. Eu curto chegar cedo, eu vi o Warung, o warm-up da Warung, da Vibe, do Kavan, da The Edge. Assim, tudo em seis finais de semana seguidos. Por isso que eu tô com essa dúvida, porque cada lugar tem um toque diferente. Entendi. Mas não tem um glamour. Então eu fico na dúvida aqui com o público. Espero que eu já conseguisse sair nessa dúvida pelo Facebook, pelo grupo Fior ao Templo. E com vocês eu quero saber essa questão. E só pra finalizar uma última pergunta, mais de produtor. Novamente, então na época do Tecno. Eu gosto muito de Deep House Atmosférico e tô começando a gostar de Dub Tecno. Principalmente que é bem essa pegada mais leve. Será que o Dub Tecno e o Deep House Atmosférico eu ficaria apagado nessa onda de Tecno? Ou eu conseguiria achar o mercado pra me adequar? Vamos assim, primeiro, é uma pergunta porque assim, é muito local, né? O que que é o Deep House? Atmosférico. Aonde você quer chegar? É verdade. É verdade. Porque hoje o Clickbox, o disco que eu tô lançando, ele é um disco de Deep House, talvez Tech House, talvez House. No meu ponto de vista, mas assim, pra mim é assim, eu vejo a Perlon, ela lança Deep House. Minha Tanaka. Se eu falar isso pra uma galera que é Deep House, o cara fala pra mim que é louco. Que eu tenho que fazer... Mas eu acredito que ele sabe o que ele tá falando. Exato. E por exemplo, o que é do Dub Tecno? Porque assim, o Dub Tecno, eu escuto muita coisa, eu tô o tempo inteiro escutando. É legal. E o Dub Tecno eu adoro, só que tem Dub Tecno, meu, que assim, ele é norte-sul. Não em relação a... Como que eu vou explicar? Não em... Música mais intensa, sabe? Densidade musical, entendeu? E... Acho que você não fica apagado, cara. Você tem que achar a música... E assim, tem outro lance. É a música certa pro local correto também. E o que você vai fazer... Vai ter DJ, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Ainda mais com esse tipo de som. Nem gregos e litroianos agradaram, né? Eu tenho uma resposta não como DJ, mas como aspecto de vida mesmo. Se você estiver fazendo o que você acredita, a chance de dar certo é muito maior. É um homem gigante. Agora, se você ficar nessa busca, poxa, eu vou tocar técnico que tá bombando agora. Não, você tem que ir dentro do que você acredita. Aí, cara, daqui a pouco você vai falar, cara, eu sou um puta DJ. Puta DJ de warm-up, sei lá. Original. É, exatamente. Dentro do que você acredita, velho. Você tá gostando disso, amanhã você vai estar gostando de outra coisa. Você vai começar a introduzir aos poucos, mas tá fazendo com o que você acredita. Eu vou dar um exemplo de um cara aqui que, meu, assim, eu tenho visto ultimamente. Ele é meu amigo. E, puta, mas, meu, o cara é um personagem. Inclusive o Paulinho, ele é o Nicholas Lutz, que é uruguaio. É uma história legal. E o Nicholas, ele aqui, ele tava... Ele não era um DJ de fácil comercialização, né? Ele tocou em muitos lugares. Foi o que ele acabou de falar. Ele insistiu no que ele tava aqui de fazer. Ele insistiu. Hoje em dia ele tem um selo que é o Moji, que é um dos selos mais legais que tem, que estão rolando. Mas foi embora, né? Ele foi embora. Ele foi embora pra Berlim. Ele não foi fácil pra ele lá. Não foi fácil. Ele é um lugar que ele chegou lá e bombou. E, cara, o Nicholas é um cara que, dependendo com quem ele for tocar no Fabric, ele vai falar, não, eu não vou tocar. Porque ele chegou num ponto, assim, de... Não, ele acreditou tanto que, hoje em dia, ele virou um cara que é um... Referência. Não, é especial. Eu vi, assim, hoje um set que ele postou dele tocando na Concrete em Paris, que é uma festa do... Uma festa do Cabane. Que é dentro do... É do Cabane? É do Cabane. Ela é dentro de um barco. E é uma das festas mais legais que tem, hoje em dia, rolando de música underground. E ele fez um set que eu acredito que foi warm-up e que o negócio é, meu, você fechar o olho e você escutar três horas aquilo ali, que você nem imagina da onde tá sendo música. Assim, a pesquisa musical é... Meu, é devastadora. Eu não sei o quê que... Eu não sei 99% do que tá lá e é, assim, o cuidado. Então, você pode ser muito bom com isso. Ainda que você tem que acreditar. E o cara acreditou. E, hoje em dia, ele tá colhendo os frutos. Demorou muitos anos. Demorou. Mas tá colhendo. Assim, vira e mexe. Ele tá fazendo os warm-ups pro Vila Lobos. E ele toca na Fabric uma vez, a cada dois, três meses, ele tá sempre tocando no Fabric. Então, ele é um cara que ele acreditou e ele tacou de, vamos digamos, o foda-se pro que tá acontecendo ali na minha volta. Eu não quero saber o que tá acontecendo. E ele foi apostando no dele, no dele, no dele, no dele. Ele tem um super label, um super DJ e bom produtor. Acreditou. Tem que acreditar. Exatamente, por exemplo, dentro de pesquisas também, que eu pesquiso bastante, mas, por exemplo, o A Music. Não sei se você conhece, que tem A Music Records. Ele é um cara que começou esses Progressive Houses, que estão tocando agora, há cinco, seis anos atrás. E é uma coisa que, hoje, atualmente, lá na Europa, a nível um pouco mais, vai, não sei se a palavra é essa, comercial, tá se introduzindo em tudo que é tipo de evento. Então, é, ele, 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 tem alguns pupilos ali deles que começaram com ele, John Talabot, e ele se uniu a, 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 a Britta Jones também. Fazendo, então assim, estão fazendo um trabalho dentro de uma musicalidade específica, desde lá de trás, né, porque é uma coisa que a gente já, 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 já tava vendo que ia acontecer e agora realmente tá acontecendo. Então, ele é um cara que não é tão conhecido, mas tem 150 mil pessoas no Facebook e 100 mil pessoas no SoundCloud e daqui a pouco vai tá por aqui, né, com certeza. Então, assim, ele foi dentro de um... Tem, mas também tem um fator tá no lugar certo, na hora certa, né. É, tem, mas assim, o cara... Assim, tudo na vida, na música tem muito. Tem muito. Tem muito. Você tá... Imagina você tá fazendo um warm-up e tá o Zip, escutando. E o Zip fala, puta, é o cara, velho. É, exatamente. E aí ele vai virar pra você e vai falar, meu, me dá seu e-mail. E aí ele vai te chamar pra fazer warm-up de todas as festas da Pernum. Entendeu? É, então assim, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, você não vai entregar seu melhor. É, meu, eu faço o copo, então eu tenho que fazer o melhor copo. Eu tenho uma história interessante. Eu fui ver o Hit na The Edge com o Kleber. Lembra? O Kleber, inclusive, vai tocar na Electrance agora, Kleber Ribeiro, que é um dos bons produtores aí de tecno hoje em dia no Brasil, né. Ele tava com um pendrive no bolso, com as músicas dele, e ele conseguiu entregar pro Hit, mas não trocou nenhuma palavra. Só entregou. Aí, eu não sei, um ano depois, dois anos depois, seis vezes depois, teve um after-movie da Inter Experience de Londres, com a busca do Kleber. A música dele. Foi bem o que aconteceu com a gente. Só que ele não colocou o contato dele no pendrive. Então, depois, ele teve que ir atrás do Hit, deve tá vendo a gente aí, Kleber, teve ir atrás do Hit pra dizer, cara, essa música é minha, entendeu? Eu que te entreguei, né? Eu te entreguei lá no The Edge, então... Mas, geralmente, o artista, ele não tem esse lado business, entendeu? É, não tem, exatamente. É difícil ter esse lado business. Eu fui pegando esse lado mais pra, pensando mais como business. Depois, foi muito louco. Foi quando aconteceu todo o lance do Items & Things. Foi em janeiro de dois... dezembro de 2006, eu acho. A gente deu essas músicas pra... A gente deu pro Troy. Ah! Tem uma história parecidíssima. A gente entregou, a gente mandou as músicas pro Troy. E aí, o e-mail dava com problema. E o Troy tava tentando falar com o que a gente fazia, meu, meses. E os e-mails voltavam. Aí, o Gilmarco pegou e mandou o e-mail do Hotmail dele. E aí, ele mandou o e-mail, porra, velho! Cadê? Onde vocês estão? Eu tô há meses atrás. Eu queria lançar o disco e, meu, agora a gente tá indo pro Brasil. Posso dar as músicas pra Magda? Gente, lógico! E aí, a Magda foi tocar pra Eli até. Aí, a gente foi com ela pra Campinas. E... Então, rolou mais ou menos assim. O negócio, a gente não tinha colocado contato também. Né? E... Mas eu me perdi que a resposta tava em outro lugar. Ah, o lado do business. Exatamente. Do business. E aí... Então, assim, a gente não... Já se perdeu uma vez no business. Onde que eu comecei a entender um pouquinho mais o lado do music business? Foi quando a gente foi trabalhar com o JotaQuest. Porque aí o Márcio, que é o tecladista, chamou... Já era amigo do Rogério há muito tempo. Marcão também do Rogério há muito tempo. Porque o Rogério vivia festa de música eletrônica. E aí, o Márcio, a gente ficou amigo por causa de Cinti. E a gente começou a falar de Cinti. E aí, a gente foi pra Belo Horizonte. Meu, a gente ficou praticamente o ano inteiro de 2007 em Belo Horizonte. Indo e vindo. E a gente começou a viver a rotina deles. Porque... Putz, a gente nunca foi. Eu, o Marco também não. O cara que chegava... Marco mais, eu menos. Chegava e queria ficar num quarto do hotel, trampar, voltar. Não, eu já saia num rolê com os caras. Eu queria viver o dia. E com os promoters também. Eu acabo indo tocar nos lugares. Tem, por exemplo, na Argentina. Eu fico na casa dos meus amigos. Não quero ficar em hotel. Eu quero viver com os caras no dia a dia. E a gente começou a viver o dia a dia do Jota. E, meu, Jota Quest é uma banda de pop. De rock pop nacional que tá aí há 20 anos. E os caras nunca caíram. E os caras funcionam como uma empresa. Eles têm um escritório. Eles são uma empresa. Eles têm um CNPJ. É outro... Não é assim, cair o cachê na conta. Cada um pega a sua parte e diz arpa. E a gente começou a aprender com isso. Eu aprendi muito com isso. Então, assim, eu devo muito do que eu sei. Acho que 90% do que eu sei ao Márcio, né? Por ter aprendido através dele. E de ter vivido essa situação. Porque, senão, eu não conseguiria tocar meu selo. Foi depois disso que a gente fez a nossa produtora de áudio que a gente tinha. A primeira que a gente teve bombar. E depois disso, a gente fez a produtora bombar. A gente... Eu consegui abrir o selo. Aprendendo como que funcionava, assim, em volta do negócio. Leva tempo, cara. A gente toma um tempo violento, mas... É chato pra caralho. É chato. Não é legal. É chato. Direitos autorais. Por exemplo, eu não dava a mínima pra gente direitos autorais. E aí... O Marcos foi lá fazer o Abramos. Não. Não funciona. A gente tá no Brasil. Quem paga direitos autorais? E aí eu fiz uma cirurgia. Tava ruim em casa. Com uma mega infecção. E... Aí... Tô com um escritório de advocacia do Rio de Janeiro. Aí eu falei... Putz, os caras tão querendo passar a perna em mim, né? O cara manda no contrato. Aí eu falei... Meu... Porque deve ter cem conto lá pra receber. E aí o cara não. E o cara me ligava todo dia. Um dia eu falei pro cara... Eu falei... Bicho, eu tô com uma infecção. Com um dreno enfiado nas costas. Eu não tenho a mínima condições de fazer nada. Em relação de nada. Não consigo ir tirar a foto. O cara falou... Bom... Tem tanto pra você receber. Aí eu falei... O quê? Aí ele falou... Tô melhor. Eu falei... Detalhe. O que que acontece? Aqui no Brasil... Eu não sei lá fora. Porque lá fora eu não sei. Mas aqui no Brasil você tem cinco anos pra receber. Se não receber... Sim. Tem casos mais... E tá começando agora a vir profissionais pra cuidar disso aqui. O que que acontece? Depois de cinco anos é distribuído entre os dez maiores. Que são os dez maiores recolhedores de direitos naturais. Então deve tá aí o Vitor e Léo. O Roberto Carlos. O... Como chama o... Esqueci... O que tem o cabelo vermelho. O... O cara do Titãs. O Nando Reis. O outro apareceu lá atrás. O outro... O cara do Titãs. O Nando Reis. O Nando Reis. Então assim... Esses são os maiores. E... Fui eu. Eu peguei uma bolsa dessas de discos. Enfiei o dreno. Fui todo torto tirar foto. E... Pagaram. Porque o cara falou. Você tem cinco dias. Porque iam vencer os cinco anos. E... Aí... Então assim... Foi... É... É... É chato. Mas é importante você saber. Porque... Faz parte. É seu dinheiro, né? É. E não só parte do dinheiro. Pra você saber o que que tá acontecendo em volta do deal. Não. Esse negócio é super. Todo mundo deveria fazer. É. Esse negócio de vídeos naturais tá... Tá... Começando. Assim como começou a aparecer os managers. Muito bons aqui. É. Até cortaram aqui o patrão. Mas... Fica pau chamou ali. Fica pau. Fica da janela. Fica pau. Mas amanhã tem um workshop sobre direitos autorais. Ok. Vai ser específico pra isso. Então... Quiserem acompanhar, aprender. Mas é chato. Mas é necessário pra gente. É super necessário. É. E... Desculpa te cortar, Paulinho. Você já falou. Já me cortou. Já. Lembrando do... Lembrando do projeto, né? Do Doidense. Do Doidense. Quem quiser doar, por favor, doe. É. A gente tá... É. Entra no... Doidense.com.br Todos os artistas e pessoas que estão aqui estão... Doando seus cachês simbólicos. Estão vindo aqui passar informações pra vocês. E... Lá no site tem todo o projeto. Tem workshops. Tem... Produtos na DJ Buck. Vai ser revertido pra... Pra causa. E tem eventos também. Sábados aqui na pistinha da DJ Buck. A... A verba é revertida pro GRAAC também. E contamos com a ajuda de vocês. A gente tem uma perguntinha ali. A pergunta é exatamente sobre direitos autorais. É... É trabalho do manager do artista ir atrás disso? Ou do artista? Os... Depende. Depende... 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 Quanto... Vamos usar... Eu vou colocar assim... Quanto problema você quer... Quanto problema você quer absorver... É... Hoje eu não... Eu não... Eu não tenho uma... Direcionamento 100% de direitos autorais. De poder sentar na mesa. É super complexo. Vamos falar direitos autorais. É complexo. Não é simples. Assim... Eu sei muito pouco. Eu sei 10%. É... Mas, meu... Tem várias maneiras. Tem você contratar um... Um advogado especializado. Não, mas tem escritórios. Tem... A gente vai tomar um bong daqui a pouco de novo. Duma pé. Mas assim... Amanhã... Amanhã... Quem sabe vai estar aqui pra falar. É... Mas tá indo muito pra esse lado mesmo. De escritórios de advocacia. Especializados nisso. Que já trabalham com... Com bandas. E que agora tão... Focando... Olharam o mercadinho, né? É... Fala que cozinha grande esse mercado eletrônico, né? Mas sabe por exemplo... O ECAD como é que trabalhava. Não sei hoje. Mas há um ano atrás. O ECAD pegava. Chegava no evento. E falava... Não tem que pagar tanto de evento. Aí você falava... Tanto de que? Aí você falava... Ah, tá. Mas em cima... Quantas pessoas vai dar? Não sei o que e tal. Aí deu hoje. Aí deu hoje. Não, mas hoje... Por exemplo... Você tem que ter um painel... Em Itu, por exemplo... Que eu tô fazendo agora. Eu preciso ter um painel... Dizendo quantas pessoas já entraram no evento. Porque o ECAD tá captando em cima de quem entra mesmo. Caralho. Só que aí em determinada conversa... Mas como é que... Então tá. Então a gente vai... Que vai pra esse direitos autorais. Não. A gente vai ter um gravador... Que vai gravar a noite inteira... E depois a gente vai ouvir... Pra saber. Aí os caras tinham três gravadores em São Paulo. Posso falar uma coisa? Entendeu? Entra assim... Na cidade inteira. Então vai tá onde os gravadores? Ó... Os caras tem que entender muito de música... Totalmente... Eu não sei se... Totalmente sem o foco. Mas o Pan aqui vai acordar... Mas... Por exemplo... O Richie fez o lance da transmissão via Twitter. O Richie Outing. Ele fez o lance de transmitir via Twitter. Para os artistas receberem direitos autorais. Por isso que ele criou aquilo. Aparece as entregas... É... Que é o R Live... E aí vai aparecendo. É legal isso aí. É legal. E fez um monte de gente receber. Porque foi a revolta dele. Falar... Meu... Espera um pouco. Como que eu vou lá, toco e o cara não recebe? É... Sendo que o evento tá pagando. E tá indo pros... Tá indo pra... Na mão de outras pessoas. Mas... Por exemplo... Ó... Vou falar um vacilo meu. Outro dia eu descobri que tinha música. Do Clickbox. Registrado. O meu... O meu nickname. Dentro da Abramos. Sem o C. Então tava só com o K. E aí eu não tô recebendo por essas músicas. Tanto que semana que vem eu não fui ainda por causa da minha perna. Semana que vem eu vou lá pra ver o problema do C. Porque eu tenho que receber por causa desse C. Entendeu? Se o endereço tiver... Se você mudou e não atualizou, você também tem complicação pra receber. Não. Agora não tem mais. Agora tudo online, né? Graças a Deus. Foi por isso que eu descobri do K. Que não tinha o CK. E foi um erro de sentar com a pessoa lá na... Eu e a pessoa do... Da... Da associação e falar... Olha... CLI CK. Não. Eu falei Clickbox. Nossa, a pessoa colocou C em C em C e... Eu também não sei. Mas é uma coisa... Literalmente. É uma coisa que anda bem devagar e que... Não tá acontecendo, mas muito devagar. Pelo... É... Eu não consigo ver um direcionamento. É assim. Vai ser assim e acabou... O cara vai receber mesmo. O que eu vejo é as festas mandando os artistas escrever. Eu vou tocar. Só músicas minhas. Músicas minhas. Exatamente. Pra não recolher, cara. Isso aí é o que eu vejo no dia a dia. Eu acho que... Como você perguntou. Claro. É... Depende da negociação. Se você tiver um manager, se não. Se você tiver condição de contratar uma empresa especializada. É... Depende de o quanto você quer. Se você vai fazer você mesmo. O que você quer fazer? Depende também do seu tamanho, né? O que vai ser viável pra você ter como equipe e tal. Só finalizar a última pergunta. Pra você, Pedro. Aham. É... Cara, é mais que... Meio que uma direção. Cara, quando você termina uma track... Sei lá. Vamos supor. Você tá com cinco tracks prontas. Você fala, mano. Tem cinco bombas aqui que é só... Pá. Mas, sei lá. Faz tempo que você não posta nada na rede e tal. Pá. Você tá tipo... Meio apagado porque você tá só produzindo e tal. Tá um pouco fora da divulgação e tal. Você acha legal postar as tracks? Você esquecer que vai lançar elas. Postar ou só pra movimentar sua página? Você acha legal isso? Cara... É... Porque ultimamente eu tô focado num outro mercado. Que é um mercado que voltou a vender físico. Eu acho que não é disco e... Então, assim, é... É muito mais low profile. E é até difícil porque eu acabo entrando num conflito muito grande. Porque eu tenho que falar com esse mercado. Ao mesmo tempo eu tenho outro mercado que é onde eu também tô e faço parte. E gosto. Não tô... Não tô desmerecendo o físico do digital. Não. Mas... O cuidado com o que as gravadoras, tá? Vamos falar do lado de gravador... Vamos olhar pelo lado gravadora. Eu tenho minha gravadora, a Timbral. A Timbral é um selo digital. Eu tô querendo transformar ela num selo físico. E aí, olhando em volta disso, assim... O cuidado que as gravadoras que lançam físico, né? Disco. Elas têm com uma música muito maior. E, assim, o cuidado de quando isso vai sair. Quando isso vai... Quem vai tocar, por exemplo... Meu, eu posso passar pro artista da mesma gravadora? Então, passa pra ele. Pede pra ele não tocar num podcast. Porque tem muito mais coisa envolvida, sabe? E... Então, isso pode ser positivo como pode ser negativo. Depende de onde... Depende do seu foco. Mas... Sempre vai depender do seu foco. Porque, tipo... Eu vi hoje que tem muito artista que posta... As tracks inteiras, assim, no sound. Inteirinha, né? De caba-raba, assim, rapaz. Aí você previu. Só posta... E larga lá. Tem um monte de tracks dos caras, assim, rapaz. Mas é que tem uma galera que... O... 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 O business deles, vai... O métier deles... Isso é uma coisa comum. É, por exemplo... Eu tava com um amigo meu... Promoter outro dia, que ele falou... Entendeu? A molecada aqui... Tá com o... Soundcloud aberto, escutando a música inteira do cara. Que nem saiu. E aí você fala... Tá... Por isso que ele tá lá tocando. Pode crer. Então você tem os dois lados da moeda. É, assim... Eu... O... O clickbox sempre foi... Eu sempre conversei disso com o Mau, com o Paulinho, sempre meu... Né? Ele sabe disso. Exatamente o que eu tô falando. Que eu tinha que... Eu tinha que transitar entre os dois lados. E... Transita entre os dois lados. Então... Mas eu acabo, às vezes, perdendo de um lado, ganhando do outro. Aí perdendo desse outro pra ganhar um pouco desse lado. E de um tempo pra cá eu comecei a tomar mais cuidado. Mesmo tendo um label digital, tomando mais cuidado com a música. Onde essa música vai parar. Na mão de quem vai parar. Não adianta nada eu mandar uma música do estilo X pra você. Só por te mandar. Pra você tocar. Ela tem que ser bem tocada pela pessoa certa. Como... Acontece. Que o cara vai lá e entrega na mão do cara certo. Aquela música é música pro cara. E aquilo dá uma explosão. Pro label também. E... E pro artista também. Então depende. Pode ser que você ponha a tua música... Você ponha o meu... Um puta de um hit na internet. E aí você deu aquele hit. Um exemplo. Quando a gente lançou... Uma das músicas que saiu nossa pelo Itens and Things era o The Frail. E quando a gente fez a The Frail. A gente fez um disco pra dar na nossa festa. E aquilo lá me deu um desespero. Porque tinha um live. E a gravadora falou assim. Essa música não tá em nenhum lugar, né? E tinha um live. E a gente ia dar aquele... E aí assim. A gente brecou tudo na hora. E falou, meu... Não. Não vamos dar. Então... E se eu tivesse dado aquilo ali? O disco não teria acontecido. O Clickbox não teria ido pro Itens and Things. E aí o Hit do Clickbox. Não teria ido pra mais. E os que não teria... Não estaria aqui hoje. Então você tem... É... É uma faca de dois gumes. Você tem que tomar cuidado. É... O Flexby até comentou aqui. Que se você postar inteira sem assinar. Pode prejudicar na hora do lançamento. De você assinar com alguma label. Com certeza. Eu imagino que... Eu acho estranho ele lançar com um contrato assinado. Se você postar a track inteira. Acho que até preview também. Eu imagino que as gravadoras não gostam. Mas é assim ó. Eu vejo... Eu vou dar um exemplo. Vamos colocar... Vamos lá. Então é uma gravadora que lança vinil. Então eles tem todo um custo por trás. Um vinil você vai gastar aí pra lançar uma tiragem pequena. Você vai gastar dois mil dólares. Mais ou menos. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo uma... Um... Não é... Não digo uma... Um joy venture. Mas a gente está meio que... Eu estou juntando com uma outra gravadora de Nova York. Que se chama Nozi. E a gente está vindo pra fazer o primeiro lançamento. Então você tem que depositar uma grana numa conta. E aí você tem a parte do marketing. Você tem a parte do design gráfico. Você tem todo um negócio por trás. E aí eu chego lá e eu coloco minha música no SoundCloud. O cara baixa. Mesmo que eu coloque três minutos. O cara baixa que tocou dois. Tocou dois aqui. E fez... E fez um bootleg da música. Acabou. E todo aquele investimento que você teve. E não é só no... Não é só no físico. No digital também. Você tem o custo do master. Você tem o custo do... Do... Do designer gráfico. É... Eu vejo... É... Eu vejo que... Você quer dar free download da música? Beleza. Free download. Saiba o que você está fazendo. Pode ser que você perca um hit. Como eu falei. Mas... Se você colocar algo que você quer lançar. Eu... Eu sou contra. Sim, sim. Concordo. Alguma coisa que vai sair... Assim... E se vai sair dia 28 de março. Eu posto no dia 27. O preview. Ou as vezes um videozinho. De 30 segundos. Um teaser. Mais música inteira. Acho que hoje é mais eficiente você postar um vídeo. É... Uma session sua no estúdio. É... Isso é mais legal. Estar mais próximo com o público. É... Quanto mais você planejar dentro de uma especificamente. O resultado tende a ser melhor. Sim. No caso do Nato, por exemplo. Está saindo singles. Vai sair o álbum. E vai sair o vinil no mesmo dia que sai o álbum. Não por uma gravadora nacional. Eu não posso citar o nome ainda. Porque a gente não assinou. Mas uma grande nacional. Que vai ser no mesmo dia. Então, provavelmente vai ter gente que vai ouvir a música. Primeiro no vinil. Do que no digital. Porque eles vão sair de forma simultânea. Isso aí você tem um lado conceitual muito legal. Muito legal. É. Muito animal. Do cara ouvir. Botar lá. Botar pra tocar. Tal. Então, é um planejamento dentro de um álbum. É lógico. Eu posso te dar a dica que no meu caso particular. Eu gosto muito de ouvir músicas linkadas a vídeos. Né. Então, assim. Não precisa ser um clipe produzido exclusivamente para aquela track. Mas às vezes você soltar uma música sua ligada a algum tipo de vídeo. De animação. Alguma coisa. No meu caso me chama mais atenção. Porque, né. É um pouco visual também. Então, é. Eu gosto. Particularmente. Né. Tenta fazer um dia um teste desse. Em vez de soltar no SoundCloud. Solta no YouTube. Ver a repercussão que tá. Mas olha. Por exemplo. O que a gente tá falando de planejamento de uma gravadora. O meu disco da silêncio ele sai em maio. E eu fiz o disco em agosto. Eu sofri o acidente. Em setembro eu fiz as músicas. Em outubro eu mandei pra gravadora. Em novembro a gente já tinha. Em novembro. Em outubro eu assinei o contrato. E ela vai sair em maio. E aí. Eu mesmo. Tem. Eu fiz um monte de podcast que eu não coloquei. Aí. Vai sair um outro disco meu. Pelo uma gravadora francesa que chama Mente. E que eu já lancei um. Foi. Acho que foi esse ano. Foi em fevereiro. Que é uma collab minha com o Romain. Que é um artista francês. E o outro. A gente fez esse disco há dois anos atrás. E eu não toco ela. Nem nos meus lives. E nem nos meus podcasts. Porque eu sei que aquilo lá pode ser cortado. E aí vazou. E todo investimento. E. Vazou já era. Seu track parado há dois anos. Parado. É. Parado. Vai. Produzindo. E aí. O remix. Ele demora para te entregar o remix. E. Aí. Você vai para master. Aí você. Escuta master. E aí você faz o design. Você faz o. O. A arte do disco. O disco. E nessa brincadeira. Demorou alguma coisa. Então o cara. Ele tem uma. Agenda de lançamento. Geralmente. Quando você fecha com uma distribuidora. Eles pedem. É. Especialmente. Quando você faz. Você lança físico. Eles. Eles querem. Uma. Agenda. Dos seus próximos. Doze meses. Ou seis meses. Então. Às vezes. Tem que passar um disco. Na frente do outro. E. Nesse. Nesse tempo todo. Para a gente lançar dois. Foram dois anos. A gente fez o primeiro. Depois de quase um ano. Saiu. E agora. Está saindo o outro. Que deve. Era para já ter saído. Em fevereiro. Aí. Atrasou. Por causa do remix. Então. Vai sair. Com certeza. No segundo semestre. Do ano. Você imagina o tempo. Vai dar. Vai chegar nos dois anos. Obrigado. Imagina. Obrigado. É uma pergunta ilustre agora. Então. Pedro. Bom. Boa noite. Está fazendo música boa também. Eu sei. Está fazendo música boa. Mas é sobre isso. Que eu tenho uma dúvida. Seguinte. Você estava falando. O lance de receber. Pela Abramos e tal. Tipo. Eu sou filiado a Abramos. Pelo selo que eu tive. Hoje não tenho mais. Mas acredito que. Está lá. Tem o softwarezinho. Para eu tirar o SRC. E tal. Beleza. Minha dúvida é a seguinte. Que você estava falando. Do nome Clickbox. Sinceramente. Eu nunca li um contrato. Que eu assinei. De gravadora nenhuma. Assinei. Lançou a música. Legal. Não. Se eu falar que eu li. Mentira. Está tão felizão. Eu não tenho mais. Em termos técnicos. Exato. Posta. A foto. Com a caneta. Do lado. Vem aquele encontrado. Desse. Na mãe. Inglês. Legal. Então assim. Teve selos que. Putz. Foram super justos. Me mandaram. Tudo. Tipo. Relatório inteiro. De vendas. E tal. E alguns deles. Deram uma grana legal. Porém. Teve vários. Que eu via. Que minha música. Estava lá. Em primeiro. Em segundo. Da gravadora. E esses caras. Nunca entraram em contato. Nunca nada. Então assim. Se eu for fazer uma busca. Que eu posso ligar lá. Pô. Quero fazer uma busca. Eu não sei como é que funciona. Falando de ligar. Enfim. Essa busca é pelo meu nome. É pelo. Pelo que? Então. Assim. Eu já. Eu já. Caí também. Nessa. Nessa sua dúvida. Várias vezes. Inclusive. Para receber. Não é possível. Estou aqui no festival. Ali. Ali. Tem um amigo meu. O Banis. Também conhece. A gente começou a tocar junto. Que é o Ale Arroyo. Que é um advogado. De direitos autorais. Hoje em dia. Um dos maiores. Que tem no Brasil. E um dia. O Ale virou para mim. E falou. Meu. Vai atrás. Que você tem grana para receber. E eu não ia atrás do Clickbox. Eu queria saber das outras coisas. E foi quando eu comecei a ir atrás. E aí. Eu comecei a ver. Que tinha muita. Muita cor. E aí. Eu fui atrás do contrato. Para ver. Por onde que aquilo. Estava sendo arrecadado. Então. Eu comecei a prestar mais atenção. No contrato. E. Caio nesse lance. Que você falou. Teve muito selo. Que eu fiz. Geralmente. São as gravadoras. Que trabalham com. 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 Uma visão. De. 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 Eu mando um contrato. Para todas. Que eu assinei o contrato. Eu recebi. E às vezes. O cara manda. Royal Statement. De sei lá. De 30 euros. Ah. E o cara te manda. Para mostrar. Para comprovar. Meu. Tem. Tem coisa. Ó. O primeiro disco. Que saiu. Do Items. Foi em 2007. E eu recebo. Até hoje. Se não vender. Ele manda um statement. Então. Também recebo. De alguns. É. Tem. Tem gravadora. Que a gravadora. Se você. Se não assinar. Você assinou o contrato. Mas o cara. Não precisa assinar. É então. Aí vem o outro lado. Também. Depois de cinco. Depende do tempo. Do contrato. Então. Depois de um tempo. Aquele fonograma. Volta a ser seu. Mas aí. Meu. Meu. Deus. Já teve um monte de fonograma. Que voltou a ser. Voltou a ser. Do Clique Box. Então. Nunca foi atrás. Então. Acho que vou fazer essa ligação. Você tem. Meu. É difícil pensar em tudo. Sim. Porque eu sempre penso. Putz. Eu vou mandar um e-mail. Então. Quero saber. Porque eu acho que é meu. Eu acho que tem que. Deve mandar um e-mail. Exato. Mas tipo. Já passou. Faz muito tempo. Mas. Qualquer dia. Eu estiver sem fazer nada. Eu estiver de folga. O patrão fala. Fica em casa. Eu vou mandar esse e-mail aí. É. É. Tem várias empresas. Lá. Lá fora. E que não. Eu não lembro. Com quem que foi. Que eu estava conversando. Outro dia. Se foi com o Alexi Delano. Eu não lembro com quem que foi. Foi. Era alguém grande. E aí. Ele estava falando disso. De contratar. As empresas. Não custa caro. Você paga. Sei lá. Uma graninha. Ou uma porcentagem. Ou um fee. E o cara vai atrás de tudo. Ele vai cavocar. E os caras cavocam. E tem empresa. Eu recebo e-mail direto. É que eu nunca fui a fundo. Porque assim. As gravadoras que eu sei. Que venderam bastante. Sempre me repassaram. Sempre recebi statement. Apesar de ter esse lance de. Puta. A música já voltou a ser minha. Não é mais deles. Teria que renovar o contrato. Nunca. Mas também tem o lance de que. Às vezes o próprio contrato. Se nenhuma das partes. Reclamarem o contrato. Ele se renova automaticamente. Você tem que ficar esperto. É. Desencana que. Leio. Não li. Nem vou ler. E se o label for grande. Vem diálogo pro diabo. Não tem problema. Não. Porque. É o que o Paulinho falou. Tipo. A gente está tão feliz ali. Naquele momento. Que você fala. Puta. Meu. Selo grande. Vou lançar. Assina. Assina. Com a senha. Com o dono da senda. Que os caras cortaram. Os caras cortaram. Fizeram um contrato de sangue. Ah. Você lembra? Tem no 24 Hour Party People. Os caras fizeram um contrato de sangue. Todo mundo tão louco. Do caralho. Que os caras cortaram o dedo. E assinaram. Aí. O Tony Wilson caiu no chão. E o disco. Foi o Blue Monday. Que foi logo depois. Que o vocalista Joy Division morreu. E os caras fizeram. O Blue Monday. Que era uma música super triste. E ele olhou e falou. Não. Isso daí tem que ser de outra maneira. E é o single mais vendido. E os caras nunca viram um real. Porque ninguém assinou. Todo sangue. Mas era isso. Era isso. Obrigado. Eu acho que. É um fator importante que vou falar agora. Cuidado com quem chega e fala que vai registrar suas músicas. Porque. A gente sabe que tem empresas que dão golpes. Aí registram no nome deles. E você nunca vai receber. E não vai ter como você brigar com isso. E quando for assinar um contrato. Pede ajuda. Vê direitinho. Conversa. Vai atrás. Porque querendo ou não. É seu direito receber sobre a música. Sabe uma coisa que outro dia. Eu vi uma galera falando. Isso daí. Acho que. Deve ter já acontecido com o René. E com um monte de gente. Que deve estar vendo aqui a gente. E. E. Eu tô pra ir atrás disso. Que. Eu tô encafifado com isso. Que é o lance da seguinte coisa. Você entra no Beatport. E existe uma coletânea. Minimal. Teto X. Você nunca entrou. Os caras nunca entraram. E aí. Da onde que. Que me deu o estalo. Porque saiu uma música da Tim Brown. Da minha gravadora. Numa coletânea dessas. E ninguém nunca entrou em contato. Comigo. Nem mandaram e-mail. E existe música que. Que saiu em outras gravadoras. E por exemplo. Quando a Ministry of Sound. Eles fizeram o licenciamento. De uma música. De uma música. Do Clickbox. Teve o feito. Foi feito um contrato. Foi feito tudo. Da maneira correta. E. E certa. E a gente recebeu. Por isso. Enfim. Foi feito da maneira correta. Entrou numa coletânea. da Minions of Sound. Mas. E essas coletâneas. Minimal. XX7. BTO. De quem são. Esses selos. Não sei. Não sei. Aí. Você para numa coletânea. E. Às vezes. Uma música sua velha. Que não tem nada a ver. Mais com o que você está fazendo. Ela vai como seu novo release. E aquilo lá. Pode. Por um lado. Vai ver que estava nas linhas pequenas. Do contrato. Não. Às vezes. Exatamente. Não está. Não está nas linhas pequenas. Eu acho. Não tenho certeza. Amanhã tem um workshop. E a gente pode tirar essa dúvida também. É. Que é o contrato. Entre a gravadora e a distribuidora. Eu acho que alguma coisa que vem através da distribuidora. Faz sentido. É. Eu acho também. E assim. É uma coisa que eu estou para ir atrás. Eu vou atrás. E. Mas eu acho que vem através da distribuidora. Porque não. Não é possível. Assim. Como uma gravadora. Eu. Eu não. Eu não autorizei. Mas é que tá. Se fosse através da distribuidora. A minha distribuidora é muito simples. A plataforma dela. Eu entro. Eu gero o ISRC. O. Eu acho que é o IBAN. Eu gero todos os. Os códigos. IBAN. É de. Coisa bancária. É. 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 Eu quero tudo por eles. Ele me pergunta quais os territórios. Quais as lojas. E ponto final. Publish. E uma vez publicado. Já era. Eles nunca entraram em contrato comigo. Para perguntar. Ei. Você quer a sua música nessa gravadora? Eles ficam com uma porcentagem pequena também. Eu não dou nenhum. Nenhum momento eu assinei no contrato. Dando direito a eles a colocar em outra. É. Tem que ver mesmo. Isso é uma coisa de. Tem que atrás. Eu acho que é ler o contrato. Tem que ler. Tem que ler. E se você não quiser ler ou não puder. Passar para alguém. Passar para um amigo ler. Eu por exemplo. Estou com um contrato do Tolkien 32. Flexby está aí vendo. Ele vai saber. Já está na minha mão há três semanas. Só que eu li ele inteiro. Acho que são 49 páginas. E tem algumas coisas que eu falo. Não adianta eu discutir sobre isso. É. Eu falei. Não adianta eu discutir sobre isso. É normal. Porque eu não vou saber. Contrato de licenciamento. De uma track que vai sair. Não vem a da Austria. Porque a. É que a Austria dá som livre. É uma coisa um pouco maior. Mas assim. Tem itens lá. Que eu tive que mandar para o advogado. Porque eu não vou conseguir discutir com ela. Ela vai falar. Eu vou falar. Mas isso não está certo. Ela pode querer discutir comigo. Então está na mão do advogado. Acho que para amanhã ou depois. Eu vou estar conseguindo finalizar isso. Mas está três semanas na minha mão. E é um contrato desse tamanho. E a som livre está me cobrando. Pera aí que eu mandei para o advogado. Porque eu cheguei um dia lá em casa. De boa. Falei. Hoje eu vou ler o contrato. Eu falei. Cara. Não tem como eu analisar 100%. Porque tem coisas que eu. Nunca vai saber. Mas tem coisas que eu. Não vou saber. Então eu tenho que ler. Ou colocar alguém para ler. Hum. Tem pergunta ali. Acho que. Você quer fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. É. Bom. Sem retorno. Mas acho que. Estão me ouvindo. Com certeza. Aí pela internet. São várias perguntas. O assunto está tão. Tão legal. Eu queria voltar. Só um pouquinho. É Pedro. O nome do colega. Estou apontando bem. Tá. Quando você falou. Do profissionalismo. Do Jota Quest. Algumas vezes. Você já se referiu. Também ao pessoal. Do mercado sertanejo. E eu já ouvi até. Outro tipo de artista. Que não tem a ver. Com a cena musical. Que falou. Ah. Eu admiro muito. A união. Do povo do sertanejo. Porque o cara ajuda. Quem está começando. O cara já está lá no alto. Aí. Chamou uma dupla nova. Para. Fazer a participação em DVD. Não sei o que. Falando. Do Jota Quest. O que mais. Que você acha. Que. Vou colocar a gente. Porque eu também. Corro um pouco atrás. Desse lugarzinho. Ao sol. No cenário da eletrônica. O que mais. Que a gente tem que aprender. Com esses caras. Do sertanejo. Você já. Citou Vitor e Léo. Aí. Já falamos aqui. Que artistas. Da eletrônica. Estão lá nos festivais. Em Goiânia. Não sei aonde. Tocando ao lado desses caras. O que mais. Que a gente tem que. Que saber. Que esses caras fazem. Que. Sei lá. Que falta união aqui. Para essa galera. Eu acho que assim. É. O lance da união. Existe em todos. O lance da união. Existe em todos. Da união. E da desunião. Existe em todos. Metiers. Né. E. Eu não imagino. Como deve ser. Dentro da. Duma cena pop. Porque. É uma coisa. É uma coisa. Que eu não. Não faço nem ideia. Assim. É. Por exemplo. Colocar. Uma vida. Uma posição. Que o Alok. Ou o Vintage. Esses meninos. Chegaram. Eu nem imagino. O que que é. Assim. É uma coisa. Que eu não. Outro patamar. É. Outro patamar. É. O patamar. De uma banda. É. O Alok. Abriu. A agência dele. Semana passada. Junto com a Audiomix. Que é. A audiomix. Que trabalharam. A carreira do Alok. Desde o início. E você vê. Onde. O Alok. Chegou. É. Os caras. Eles tiveram. Que nem o Fernando de Sorocaba. Meu. Você já viu. Quantidade de. Nego de sertanejo. Que esses caras fazem. Às vezes. É o cara. Meu. Deve ser muito mais difícil. Do que. Para a música eletrônica. Porque é um cara. Que mora. Numa cidadezinha. Que ele não tem. O recurso. Geralmente. É zero. E de repente. O cara. Vira um estrondo. E. Eu também. Vejo. O lado. O cara. Que abre o show. Também. Às vezes. Não é por acaso. Não é por acaso. Tem a gravadora. Tem o produtor. Entendeu. O lado. Assim. Desse lance. De você pegar uma banda. Ou alguém. Para produzir. Às vezes. Você pega alguém. Para produzir. Que. O cara. Não tem a grana. E. Mas tem o produto. Então. Você acaba trabalhando. Num lance. Que. É do. Do. Do sorriso. Ao choro. Você está do lado. E. Você. Você está ganhando. Do lado. Então. Não é assim. É. Tem o lado. Tem o. Não vamos falar. Que é o lado sujo. Da música. Que. Não é. Trabalha. É acordo. Assim. Se eu sentar aqui. Apertar a sua mão. E a gente acordar. É. Que isso é bom para você. E bom para mim. Tem que ser bom para as duas partes. Mas eu vejo que assim. Eu aprendi. O que eu vejo que eu aprendi. É. Como ser profissional dentro da música. Como funcionar como uma empresa. Não simplesmente aquilo que eu falei. Cai o dinheiro na conta. Divide. Enfia no bolso. E vamos para a festa. Já vai no primeiro bar. Já vai. Já vai. Não. Assim. Foi. Enxergar como uma empresa. E. E assim. A gente teve vários altos e baixos. Muitos dos baixos. Foi quando a gente deixou de enxergar como uma empresa. Começou a enxergar como. Eu sou artista. Então. Você tem que ser artista. Mas você tem que levar para o lado. Para o. Para o lado. Para o âmbito profissional. Né. Né. Respondido. Mais. Não. Não. Só essa. Várias. Várias de uma. Na verdade. O assunto está muito bom. Quando o colega ali falou sobre. Você toma cuidado com quem. Registra sua música. Sim. Eu. Eu trabalho um pouco. Capitando recursos. E aí tem um projeto que eu estou esperando. Resultado. Que eu acho que não vai vir. Porque o prefeito cortou a verba da cultura. É. Oitenta milhões. Está um pouco tensa a situação. Mas enfim. Eu visitei uma empresa que. Que faz a duplicação dos CDs. Aí os caras. Aí. Já tem. SRC. Como é que é. Se quiser pode deixar que a gente faz. Aí aquilo para mim ficou meio assim. E agora. Aí fui procurar um. Fui procurar colegas que já trabalham com isso. Falaram. Não. Não. Faz um registro. Você. Numa. 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 Associação. Não sei o que. Quer dizer. Mesmo quando. É uma empresa desse porte. Que duplica para fulano. Para ciclano. Também. Eu posso. Tomar um bonde. Talvez. A gente vê isso em qualquer setor do país. A gente vê. Por exemplo. A Lava Jato agora. Empresas gigantes. Aqui no Brasil e fora. Que tem setores que são. Fazem coisas erradas. Acho que. O mais recente. História da carne. É. Tem a história da carne. Então. Acho que não importa o setor. O tamanho da empresa. Você pode comparar. Você pode encontrar pessoas que não. Vão fazer a coisa certa. Tá bom. Eram duas perguntas. Obrigado. 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 Assim. Eu vou dar um exemplo. A gente. Todos os artistas que a gente lançou. Na gravadora. A gente não teve contrato. Foi tudo amigo. Vamos fazer um EP comigo. Fazer um EP. Meu. Próprio. E. E tem grana da distribuidora. Que eu até hoje. Não consegui. Pegar essa grana. Porque o trâmite. É tão difícil para mim. Para receber. Do Brasil. E na hora que chegar. Para mim. O que tem lá. É capaz de chegar. Eu devendo para os caras. Você pode também fazer. Esse caso. Você não. Fazer bitcoin agora. Você podia ter feito. Um heads of agreement. De não ter. Nenhum tipo de pagamento. Artista. Do grão em grão. A galinha enche o papo. Porque de grãozinho. 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 Você vai ver. Tem um montante. É isso aí. Tem uma pergunta. Sobre relançamentos. Pedrinho. Essa última aí. Você saberia responder. Sobre os relançamentos. Subselas desgravadoras. Raízes. Como funcionam? Espera aí. Eu não entendi. Acho que você lançou uma música. Aí alguém quer lançar. Não. Eu sei que assim. Por exemplo. Vai. Eu lancei. Eu lancei Wake Up Call. Foi o Minus 73. E aí a própria Minus fez o DVD da Contact com o Wake Up Call. Aí teve Voxer que saiu no Minus 77. Aí a Minister of Sound. Eu não lembro quem era. Era algum desses DJs grandes. Eu não lembro quem era. E ele ia fazer um CD mixado pela Minister of Sound. E aí ele quis usar. E aí eles entraram em contato com a Minus. A Minus que fez todo o trâmite. E você só fica sabendo. Porque você assinou com a gravadora. A gravadora pode fazer o que ela quiser. Dependendo do seu contrato. É. E tem esse lance do relançar também. Por exemplo. Eu tinha vontade de fazer um relançamento das coisas do Clickbox. Um dia. Mas aí isso vai ter que estar de volta pra mim. Os direitos. Ou então eu vou ter que pedir pra gravadora. É isso que eu ia te perguntar. Se você quiser fazer uma releitura desses maiores hits do Clickbox. Mais facilita na própria gravadora. Teria que pedir com a... Mas a Minus nem... A Minus não tá... Existe. A Minus voltou com... Agora eles estão lançando o Geyser. Mas você teria que pedir pra eles. Teria que pedir. Mesmo sendo uma releitura... Sim. Tá. Por exemplo. Aí você vê o Beatport. Hoje em dia o Beatport você pode fazer aquelas... As mixes, né? Então outro dia eu fiz um playlist de não sei quantos anos do Clickbox. E aí eu coloquei 20 músicas lá. Mas aí você só sai lá. Você compra uma mix. Não é uma... O contrato do Nato com a Armada são 15 anos. 15 anos. Caramba. O novo contrato também... Nossa, é uma vida, cara. 15 anos de poder sobre a música. Se eu não me engano, o primeiro do Items & Things eram 5. Depois... Daquela época era 5. Subiu pra 10. E o contrato é em território universal. Você sabe, né? Mundial, né? Universal. Universal? No universo. Talvez você passe aqui. É verdade. Chega na lua e os caras vão receber. É verdade. O Marty tá aí já, né? E talvez na Rússia você consiga sair fora. Teve umas histórias de problemas com gravadora que o cara foi morar na Rússia porque aqui ele não podia mais nem sorrir. Porque ele tinha um contrato de 360 e aí o cara teve que ir pra Rússia. É, contrato de 360 é foda. É, contrato de 360 é complicado. Do Nato foi um ano de exclusividade pra não lançar por nenhuma outra. Que vai terminar de agora em julho. E 15 anos sob o direito da música. Pra voltar pra ele 15 anos. Qualquer coisa que ele for fazer em cima de qualquer track dessas é a Armada que tem que autorizar ou tem que ser pela Armada. Ou então você é sócio, né? Você vira sócio. Não, desse álbum. Você vira sócio da gravadora naquelas músicas, no fonograma. É, nesse fonograma. Mas assim, eu não vejo que não deve ser uma coisa difícil. Deve ser questão de conversa. Pedir pra gravadora. Esse vinil que a gente tá falando que vai sair de um licenciamento no Brasil. Teve que ter uma conversa entre os gravadoras e os jurídicos analisarem pra liberar. Então existe isso também. Existe. Não fica engessado, né? Pra Armada na verdade é bom. Quanto mais a música dele estiver sendo tocada, melhor. Então plataformas que vão ser exclusivas delas. Mas vai ter plataformas que vão ter outras gravadoras que vão ser parceiras, na verdade, do processo. Que não tem nenhuma ligação com a Armada. Sim. Isso é interessante. Isso foi um processo intermediário todo por mim. Então é uma coisa bem legal. Porque é só você ter a ideia e ir atrás. Às vezes você fala, pô, a Armada não vai liberar nunca. Mas liberou. Tá liberando agora. Quando entra... Foi que nem você falou. Tem que ser bom pros dois lados. Não tem porquê, né? Exatamente. É aquilo que eu tava falando. Talvez aqui falte um pouco... Se fosse mais unido seria maior. Porque eu acho que ia fortalecer todos os lados. De festas, de núcleos diferentes dentro de club. E o club dentro da festa. Tipo... Eu não lembro que ano que foi que eu fui numa festa do Weekend no Watergate, em Berlim. É tipo dois clubes em São Paulo... Rivais, né? Rivais. Fazendo uma festa num lugar do outro. É uma doideira, né? Na nossa realidade não se passa. Mas isso é normal pros caras. Uma pergunta que é bem específica pra você. Qual que é o mínimo que ele consegue receber de uma venda? Tem que bater tipo 50 dólares? Cara, isso aí depende. Depende do contrato. Depende do contrato também. Porque os caras mandaram pra mim 30. Já teve contrato que os caras mandaram 70. Já teve contrato que os caras mandaram 100. E aí assim, ele vai te dando o statement. É muito louco. Isso daí amanhã eles vão explicar melhor. Mas... É de seis em seis meses. Mas aí tem seis meses pra trás. Então se for ver é um ano, não é seis meses. É uma conta meio doida. E... É trimestral que você recebe. Então, mas é trimestral, mas esse trimestre é o trimestre anterior que... Dá mais do que três meses. Assim, a conta é maior. Dá mais ou menos seis meses. Entendi. O que você tá ganhando. E... Porque a gravadora tem que te prestar contas, dependendo do contrato. Mas muitos deles, a gravadora te presta contas três meses depois do que eles receberem. Então esses três meses são seis. Isso já... Acho que até com a Sony, com a Warner, que funciona... O tempo é mais largo, eu não sei. Mas depende da gravadora. Tem gravadora que te paga centavo. E tem gravadora que vai te pagar depois que você atingir uma grana. Tem que falar bastante amanhã sobre o streaming, né? Que tá... Nossa, então o streaming tá altíssimo. Altíssimo. Eu acho que vai engolir. Vai mais do que a venda hoje em dia. Sim. Acho que dá mais... O SoundCloud agora tá entrando com o streaming pago, né? Lógico. E é legal isso, assim. E... Eu, por exemplo, eu uso o Deezer. Não pela plataforma ser melhor que o Spotify. Você é um peitelho. Não, porque o Deezer paga mais o artista. Então eu tô apoiando o artista. Eu quero apoiar o artista. Só que quando você recebe o Statement, que eu entro lá na distribuidora, tem muito mais execução pelo Spotify. Lógico. Só que o pagamento é menor. E aquela outra não entrou forte aqui, né? Do... 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 Do Dr. Dre, não é? É. Ou era do Jay-Z? É do Jay-Z, como chama? Não tem... Ficou de entrada no Brasil. Que é uma... Os arquivos em altíssima qualidade. Sim, sim. Com uma grana por mês. Não, eles iam entrar aqui... Mas nossa internet não funciona aqui. Como você vai querer ter um negócio desse? É. Você pega uma estrada de São Paulo a Campinas, você não consegue escutar um streaming? Não consegue. São Paulo a Campinas. Foda, né? Então imagina você escutar um arquivo sem compressão, em 48, em 96K, 24 bits. É, meu. É gigante. Um arquivo, uma música tem um giga. É. Você não vai conseguir. Você não vai pegar aqui nunca. É. porque a causa é muito nobre. Legal. Esse é meu jabá de hoje. É, eu também... Hoje o dia é pra isso, né? É, eu acho que assim, do mesmo jeito que aconteceu com o Júnior, né? É, que foi bem legal. Eu acho que essa união poderia acontecer mais vezes por mais motivos. Por mais motivos, exatamente. Pelo câncer, pela fome, pelo tudo. Júnior C, quinta-feira aqui no país. Júnior, Jéssica e mais uns convidados na quinta-feira. Dash Dot. Dash Dot. Enfim, eu acho que essa união, ela poderia ajudar mais... Isso poderia acontecer mais vezes. Como aconteceu com ele, como tá acontecendo aqui. E... Só que existia a união de verdade. Sim. É fazer... É a caridade, né? Fazer o bem sem olhar pra quem. Sim, é, exatamente. Sem esperar nada em troca. Sim, sem esperar nada em troca, exato. Legal, é isso aí. Então fica aí o Jabapo Doidense. É isso aí, obrigado. Doi, por favor. Obrigado. Obrigado, galera. Valeu por todo mundo que apareceu. Tá lotadaço aqui, valeu, galera!